Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor membro da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Oscar Gutz. Esta audiência tem por objetivo debater a situação dos produtores de leite na região, por conta do aumento das importações, principalmente da Argentina e Uruguai. O produtor catarinense amarga prejuízos, já que o custo de produção nos países vizinhos é menor, fazendo com que os lacticínios cheguem ao mercado brasileiro com um valor abaixo dos produzidos aqui. De acordo com a EPAGRE, de janeiro a julho deste ano, as importações aumentaram 181,4% em relação ao mesmo período de 2022, sendo que 98% das importações de lácteos feitos pelo Brasil vieram dos países do Mercosul. Os pecuaristas de gado leiteiro querem uma cota de importação para não prejudicar a produção nacional. Os produtores ainda apontam que a indústria brasileira está pagando menos pelo litro do leite. No primeiro semestre de 2022, o preço médio pago ao produtor era de R$ 3,04, e no primeiro semestre deste ano é de R$ 2,50. Neste momento, eu vou convidar as autoridades que farão a mesa de autoridades aqui à frente. Eu gostaria de solicitar a vossas excelências que deem a volta aqui por trás do cerimonial reconduzi-los para o melhor aconchego de todos. Convidamos, então, para compor a presente mesa o excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Maurício Scudlark. O cerimonial convida também o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Altair Silva. O cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Oscar Gutz. convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Presidente Getúlio, Nelson Virtuoso. O cerimonial aproveita a oportunidade e convida também para compor o dispositivo o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Luiz Locke. convidamos também o senhor gerente regional em exercício da 4ª Regional da Fazenda Estadual, Jordão Luiz Moratelli, neste ato representando o secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina, Cléveson Sivet. Convidamos o senhor gerente regional de Rio do Sul, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Almir Kreger, neste ato representando o presidente da EPAGRE, Dirceu Leite. Também representando o secretário da Agricultura, Valdir Colato. Convidamos também o senhor secretário-geral da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, Adriano Gauss-Loyster. Convidamos para compor o dispositivo o senhor presidente da Cooperativa Regional Agropecuária do Vale do Itajaí, a cravil Harry Dorrell. Convidamos também para compor o presente dispositivo o senhor produtor de leite do município de São Miguel do Oeste, Luciano Schmitz. Presidente Getúlio, perdão. Por favor, senhor Luciano Schmitz. Obrigado. E também para compor o presente dispositivo a senhora agricultora familiar Fabiana Gonçalves Henkel. Convido vossas excelências a tomarem assento. Neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Presidente Getúlio, José Adalcio Krieger. Senhor vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, fascista do Alto Vale, Maicon Luiz. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Vitor Meirelles, Bento Francisco Silvi. Excelentíssimo senhor prefeito do município de José Boitax, Adair Antônio Stolmeyer, Pico. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Dona Ema, Nersi Barp. Excelentíssima senhora prefeita do município de Salete, Solange Aparecida Bittencourt-Schlistin. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Dona Ema, Nilo Graupnes. Senhor vereador do município do Rio do Oeste, Silvinho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Ascurra, Luiz Carlos Gadotti. Senhor vereador do município de Presidente Getúlio, Jaci José Filagerana Bortolom. Senhor vereador do município de Rio do Oeste, Silvio dos Santos. Senhor vereador do município de Presidente Getúlio, Lalas. Senhor vereador do município de Presidente Getúlio, Alexandro Sochala. Senhora vereadora do município de Presidente Getúlio, Vaneide Bach. Senhor vereador do município de Presidente Getúlio, Haroldo Schmuck. Senhor vereador do município de Embuia, Jorge Luiz Sardo. Senhor vereador do município de Rio do Oeste, Deolindo Trentini. Senhora vereadora do município de Salete, Elaine Schneider de Barros. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Presidente Getúlio, Ernesto Avancini. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Rio do Oeste, e representando a Codapesc, Luiz Carlos Miller. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Dona Ema, Antônio Tadeu Pavanelli. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Major Vieira, Narciso Wojtkowski. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Agrolândia, Estevam Henrique Kunen. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Guabiruba, Antônio Roberto Assunção. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Agrolândia, vereador Jaimir Gutz. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Major Gersino, Valdeci Marque. Excelentíssimo senhor secretário de Indústria e Comércio do município de Presidente Getúlio, Mauri Marcos Weimrich. Senhor presidente do Cicobi, do Alto Vale, Pedro Lox. Registramos também a presença do senhor inspetor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREAD Rio do Sul, Kevin Pauli. Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a pai de Presidente Getúlio, Célio de Oliveira. Senhor presidente da Associação Empresarial do município de Ibirama, Almir Possamai. Senhor representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina, a FETRAF Rodrigo Preis. Senhor representante da Cooperativa de Produtores de Leite de Major Vieira, a Cafle Mavio Sinésio Lepxachi. Senhora médica veterinária do município de Presidente Getúlio, Madulaine Frigo Silveira Barbosa de Macedo. Neste ato representando o gestor regional da SIDASC de Blumenau, Ari Schlagenhauer. Senhor médico veterinário, César Augusto Barbosa de Macedo. Neste ato representando o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Registramos também o secretário parlamentar, Glauco Roland Kuhl. Neste ato representando o gabinete do deputado federal, Jorge Goitem. Senhor prefeito do município de Presidente Getúlio, no período de 1997 a 2004, Jacir José Bortolom. Senhor agente de mercado da SEDA EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, Júlio César Melim. Senhor responsável do projeto Pecuária na EPAGRE do Alto Vale do Itajaí, Alexandro Collin. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor prefeito do município de Petrolândia, Irone Duarte. Senhor presidente do CMDR do município de Rio do Oeste, Valdir Miranda, também Ratinho. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Vidal Ramos, Nelson Bach. Senhor prefeito do município de Imbuia, Danny Cheiot. Senhor vice-prefeito do município de Vitmarsum, Vilso Paulo. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Vidal Ramos, Osnis Rang. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Imbuia, Ezair Erhardt. Senhor vereador do município de Vidal Ramos, Jair de Souza. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Apiúna, Marcelo Doutel da Silva. Registramos também e agradecemos a presença do senhor vereador de presidente de Túlio, Jair Pedro de Santana. E também a excelentíssima senhora secretária de Administração do município de Chapadão do Lajeado, Cleia Freitas. A cerimônia convida neste momento o excelentíssimo senhor deputado estadual Maurício Scudilac para abertura oficial. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Uma alegria estar aqui. Em nome de Deus e da lei, eu declaro aberta a presente reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Essa reunião foi proposta pela comissão e aqui para a região do Alto Vale, numa requisição do nosso colega deputado Oscar Guto. Queria saudar o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Altair Silva, parabenizar pela condição já de todas as reuniões feitas. O nosso deputado e colega de bancada Oscar Guto, proponente dessa reunião aqui na região. Saudar também o nosso prefeito Nelson Virtuoso, em nome dele da prefeita Chica. Saudar todos os prefeitos da região. Saudar o Luiz, presidente da Câmara de Vereadores, todos os vereadores. E todas as autoridades que compõem a mesa, o representante da IPAG, de SIDASC, que aqui representam também o secretário da Agricultura, o presidente das entidades e o secretário da Agricultura. Eu quero dizer que a Assembleia Legislativa está muito preocupada com a questão do preço do leite, a situação dos nossos produtores. Sabemos que as decisões mais fortes que podem ser adotadas cabem ao governo federal. Mas a comissão entendeu de fazer essas reuniões regionais, estão sendo todas filmadas, gravadas e, inclusive, feita pela Secretaria, a Tecografia da Assembleia, a ATA. E tudo isso será levado aos governos estadual e federal para providência. Sabemos a questão do leite importado, que, pelas reuniões que já têm sido feitas, se duvida muito que venha do Uruguai e da Argentina. Parece uma intenção forçada de desestimular o nosso produtor de leite e nós não podemos deixar o nosso produtor ser atingido, porque quem sai desse importante trabalho dificilmente volta. Ser produtor de leite não é ter um Uber, não é ter um caminhão que hoje vende porque está descontente, daqui seis meses compra e comece de novo. O agricultor tem toda uma estrutura familiar e que é toda envolvida na produção. Então, nós, da Assembleia Legislativa, temos o dever de fazer esse trabalho. Eu só faço a abertura, passo ao presidente da comissão, que é o deputado Altair Silva, que já adiantou que, por deferência, vai passar ao deputado Oscar Gutz para presidir essa sessão. Nós vamos falar, no máximo, três minutos, a mesa e quem for usar a palavra. Nós tivemos algumas reuniões que a mesa falou mais do que quem veio e nós queremos mais ouvir os senhores do que falar para fazer o documento. Nós temos aqui a equipe de assessoria, quem quiser usar a palavra pode levantar a mão a partir de agora e eles vão anotar o nome de quem quer usar a palavra e daí depois o deputado Oscar vai conduzir, falando uma autoridade, um dos produtores ou as autoridades que estão aqui participando da reunião. Então, esperamos que seja mais uma reunião produtiva e que a gente consiga logo resolver essa questão. Ontem, só para finalizar, deputado Altair, a BR-163, no extremo oeste, foi apontada pela Confederação Nacional de Transportes como a pior do Brasil. Esse final de semana eu passei lá com recursos que foram levados pelos deputados também. Hoje está quase concluída toda em concreto uma rodovia que vai ficar modelo. E ontem, Altair, eu nunca vi a 470 tão feia. Nós temos que levar essa questão também para a Assembleia, para que, deputado Oscar, o senhor que é um lutador pela região e por essas questões, o governo tem que adotar providências. Não é admissível o que está acontecendo com a rodovia 470. Mas, primeiro, vamos ajudar os nossos agricultores e produtores. Eu passo, neste momento, a presença do trabalho ao deputado Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Obrigado e uma ótima reunião a todos. Meu boa tarde a todos, senhoras e senhoras. Quero saudar o deputado Maurício Scudillac, que é o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa e a atual mesa diretora da Assembleia Legislativa traçou como missão que a Assembleia estivesse o mais próximo possível da população para ouvir as demandas e, assim, estamos fazendo. Quero saudar o deputado Oscar Guti, que é uma revelação lá na Assembleia Legislativa, deputado muito atuante do primeiro mandato, mas que vem com a disposição imensa, com a experiência de já ter sido prefeito de Pouso Redondo. É nosso colega e membro da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa e proponente desta audiência pública. Por isso, quero agradecer a presença de todos os senhores, todas as senhoras que estão aqui, nossos prefeitos, nossos líderes cooperativistas, nossas lideranças sindicais, nossos vereadores, mas, principalmente, os nossos produtores rurais de leite. Eu tenho um foco no mandato agronegócio, até por ser técnico agrícola. E nós temos no leite um grande desafio pela frente, que é o objetivo dessa audiência. E, em nome dos produtores de leite, eu gostaria de saudar o Mark, que é nosso secretário da Agricultura, da minha terra natal, o Major Jardino, que já fica quase lá na divisa com o Leoberto Leal, e que está aqui presente também nesta audiência pública. O leite é um desafio que o Brasil tem. Nós éramos importadores de leite até alguns anos atrás. E essa região aqui tem um significado muito especial. É o berço da produção do leite em Santa Catarina. É daqui que o leite migrou para o Grande Oeste e é daqui que se transformou o leite na quarta maior bacia leiteira do país, Santa Catarina, com apenas 1,1% do território nacional. Mas não temos só glórias para se vangloriar, nós temos as dificuldades do presente. O Brasil, que não era suficiente no leite, com o crescimento, investimento em tecnologia, aperfeiçoamento do produtor, modernização dos processos, se transformamos em autossuficiente de leite. Ou seja, toda a importação que vem tira espaço do nosso produtor aqui. Neste ano, nós estamos tendo uma superprodução mundial de leite. A Nova Zelândia, que é o principal produtor, tem leite em excedente, jogando para o mundo afora. Os nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, que não são grandes exportadores de leite, também não têm uma produção assim tão grande, estão vendendo todo o excedente aqui no Brasil. Mas o balde que já está cheio, com a entrada do leite de outros países, o balde transporta e os preços caem e os produtores trabalham no prejuízo. E ninguém, nenhuma empresa, nenhuma família, consegue sobreviver por muito tempo trabalhando no prejuízo. Por isso, essa audiência pública, esse é o objetivo, tanto eu como o deputado de Curilá, que vamos falar mais no final, as considerações. E, por isso, eu passo a palavra ao proponente dessa audiência pública, que é o deputado Oscar Guth, que vai conduzir, e nós vamos estar aqui colaborando com o deputado Oscar Guth, com todos vocês, para que a gente possa produzir um bom documento para as demandas que a gente tem pela frente. Reduzir a importação do leite, reduzir a carga tributária e também a renegociação das dívidas dos produtores, que uma grande maioria, que tem empréstimos bancários, não estão conseguindo honrar com seus compromissos e também vão precisar de renegociação. Esses são os propósitos da nossa audiência pública. Deputado Oscar Guth, a palavra está com vossa excelência. Desejo uma excelente condução. Se me permitir, vou falar que esse aqui pode ser? Que se o pessoal aqui permitir também, eu quero tirar o manto, que para mim aqui eu estou com o calor das vacas, então eu estou soando demais, porque eu fui produtor e ainda sou produtor, então eu quero tirar o paletó, peço desculpa, mas quero tirar, está bom, pessoal? Isso é muito quente, não é? Então eu quero aqui cumprimentar o presidente da Comissão da Agricultura, nosso grande amigo Altair, que sempre conduz muito bem e eu estou bem assessorado aqui por ele e também o vice-presidente da Assembleia, ao Maurício, que está aí hoje representando o nosso presidente Mauro de Nadal. Deixar um abraço também para ele. E assim eu quero cumprimentar aqui todos da mesa, os agricultores, o pessoal do governo, representando o governo, o prefeito aqui na mesa, assim cumprimento todos os prefeitos, o pessoal da SIDASC, da IPAG, o Soário e do Orof, o presidente da Cravil, grande companheiro, sempre trabalhando bastante pelo nosso Alto Vale e a região. Quero cumprimentar a todos os vereadores aqui, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, os nossos vereadores que fazem parte, mas principalmente os nossos agricultores, as nossas agricultoras, que estão aqui prestigiando esse evento. Quero aqui aproveitar também para cumprimentar e agradecer a presença do prefeito de Chapadão do Lagiado, que não estava citado no protocolo, chegou agora, prefeito. Seja bem-vindo. E também da vereadora de Ibirama Solange, Nunes da Silva, que também chegou agora. Opa, chegou mais um. A Piuna, o César. Bem-vindo aqui nessa audiência. Quero parabenizar a todos por uma segunda-feira à tarde encher um salão de tantos agricultores e representantes aqui do agronegócio e principalmente do leite. Eu me sinto em casa, aqui no meio de vocês. Aqui muitas pessoas, estou vendo daqui que me conhecem, que eu nasci aqui perto, Ribeirão do Salto, que é a divisa com o Rio do Oeste, Serra São Jorge. Então, aqui tem bastante gente de Rio do Oeste, de Laurentino, do Tayhó, de bastantes municípios aqui em redor. Também representando os vereadores aqui de Rio do Oeste. Teve um vereador que mandou mensagem agora que esqueci o nome dele, Revelino, que também mandou um abraço que ele não pôde vir. Mas eu não quero me alongar aqui. Quem tem que falar bastante aqui são vocês, os agricultores, agricultoras, que têm que trazer as suas demandas, as suas reivindicações, as suas reclamações para nós. Que nós fomos eleitos para trabalhar por vocês. Nós simplesmente podíamos ficar lá na Assembleia, olhando o que está acontecendo, vocês clamando, mas esse não é meu perfil e nem o perfil de nenhum dos deputados. Nós queremos ajudar vocês em prol dessa questão do leite que está acontecendo no nosso Estado. Que isso, para mim, é uma vergonha. Nós temos que estar importando tanto leite para judiar dos nossos queridos agricultores, dos nossos tiradores de leite. Que não tem um feriado, não tem um domingo, não tem um sábado. Nós sim, nós temos. Mas vocês, agricultores, não. Quem trabalha na indústria, também tem. Mas vocês não. E vocês não têm, de repente, o dinheiro sobrando para pagar um funcionário para ficar na propriedade de vocês. Então, geralmente, o negócio do leite é familiar. E família em primeiro lugar. Então, vocês trabalham unidos. E, por isso, vocês podem sempre contar comigo que estou aí para defender essa bandeira do agronegócio, da agricultura, do leite, do suíno, do frango, seja o que for. Vocês vão ter um defensor porque eu sou agricultor e vou defender vocês sempre da melhor maneira possível. Eu só quero aproveitar aqui para fazer um comparativo das importações de leite. 2022, preste bem atenção, 2022, o Brasil importou 40,8% do leite. 2023, de janeiro a maio, já foi importado 6,27%, para vocês terem uma ideia, de janeiro a maio, podendo chegar a 15,4% no final do ano. Então, vocês imaginam o que está por vir. Comparativos em volumes em mil toneladas, 2019, 39 mil toneladas, 2020, 26 mil toneladas, 2021, 42 mil toneladas, 2022, 21 mil toneladas, 2023, até maio, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, até maio, de janeiro a maio, 70 mil toneladas de leite importado. E aí, o que nós estamos tomando, será? Que aqui nós temos cobrado a vigilância. O que está vindo dos outros países, quem é que está controlando isso? O que será que nós estamos tomando? O que nós estamos botando na mesa? Então, nós temos que lutar, batalhar. Eu sei que pouco tempo atrás, em Arakwari, acharam um pássaro, vocês lembram isso, que já deu no frango, acharam um pássaro lá e já deu o auê. Então, de repente, esse auê que nós temos que fazer aqui para nós conter esse negócio do leite, para não entrar mais tanto leite. Eu gostaria de aproveitar aqui agora, que a audiência nós estamos fazendo, mas a audiência é de vocês, para vocês se explanarem. Aqui ninguém precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não é, deputado? Nós somos gente igual a vocês. Nós queremos ouvir de vocês para não elevar. Nós já estamos fazendo a nossa parte, que já foi mandado para o governo federal, não é, senhor Atair? Comissão da Agricultura, já levou para a Comissão da Agricultura lá na Federal. Já estamos trabalhando, mas precisamos de mais motivos, porque isso aqui, como o presidente falou, isso aqui está sendo tudo gravado, isso está indo pelo YouTube, tudo gravado, para nós depois ter as falas de vocês, as reivindicações de vocês. Nós precisamos de vocês para ajudar, para nós levar isso, não é, vice-presidente? Presidente da Comissão, é isso, não é? Então, nós estamos aí para ajudar vocês. Eu gostaria agora, então, de chamar agricultor para se explorar aí. São cinco agricultores no primeiro bloco, tá? Quem quiser falar, tem dois aqui na mesa, já tem um inscrito aqui, mas depois, mais tarde, a gente pode passar esse microfone para ela falar ali, pode ser? Pode ser? Então, primeiro, Silvinho, vereador de Rio do Oeste, pode chegar aqui e fazer seu pronunciamento. Muito boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso deputado estadual Oscar. Cumprimentar o nosso prefeito da cidade e todos os prefeitos. Cumprimentar os vereadores, as vereadoras também. A gente vem do município de Rio do Oeste, onde lá, deputado Oscar, nós temos mais de 200 produtores de leite. A gente fala em nome do produtor que produz bastante leite, não vou botar a quantidade aqui, mas também o que produz a menor quantidade. E a nossa preocupação, junto com o secretário Luiz Miller, o pessoal da secretaria que está aqui e que faz um bom trabalho com poucos recursos, o nosso município de Rio do Oeste, a gente queria perguntar aqui ao nosso deputado e parabenizar, deputado, por essa coragem. E, ao mesmo tempo, cobrar, porque quando acontece uma reunião dessa, sempre tem deputado federal, sempre tem deputado estadual presente, prefeita Chica, e a gente precisa das nossas autoridades. Atualmente, Santa Catarina possui a quarta maior bacia leiteira do Brasil. A gente sabe disso, todos sabem também. E a gente sabe qual é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer o governo federal, junto com a nossa bancada dos deputados federal, tentar parar essa barreira aí ou essa parceria com esse Mercosul, que, nesse momento, está atrapalhando e muito a nossa venda do leite e o preço baixo também. Estamos sofrendo com a desimportação dos leites da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. E, nesses últimos meses, senhores deputados, aqui presentes, veio de fora 181% de produto de laticínio, no qual 93% da produção de laticínio dos países vizinhos chegam aqui com um custo de menos 25%. Então, deputado estadual Oscar, em nome do nosso município de Rio do Oeste, em nome de todos do Alto Vale, a gente quer pedir o socorro, porque a gente está com imenso medo de amanhã os nossos jovens abandonar lá o papai e a mamãe, deixar ele lá na agricultura e vir buscar uma outra alternativa na cidade. Mas, ao mesmo tempo, aos senhores produtores de leite, tenham orgulho, vocês tenham orgulho da propriedade que vocês têm, do suor que vocês têm lá quando o relógio esperta 4 horas da manhã e vocês vão dormir 10 horas da noite e brigando sempre por uma propriedade melhor, e, principalmente, uma qualidade de leite para Santa Catarina, para o nosso Brasil melhor. Estou falando em nome dos produtores de Rio do Oeste, em nome do meu secretário também, Luiz Carlos Miller, e tenho certeza, deputado, que nós, nessa hora, não vamos ver bandeira, partido, A ou B, mas sim se unir para buscar uma solução para essa gente que merece e que são guerreiras, e que a gente sabe que amanhã, Scudelac, a corda vai arrebentar sempre do lado mais forte. Estamos juntos e vamos juntos nessa luta. Obrigado, deputado Oscar. Obrigado, vereador Silvinho. agora passo a palavra e passo o microfone para a produtora que está aqui na mesa. Pode ser? Eu posso falar aqui da mesa mesmo? Eu preciso ir? Pode ser daqui? Então, vou me levantar. Boa tarde, agricultoras e agricultores, autoridades aqui presentes. E o agradecimento muito ao deputado Oscar e aos demais deputados por essa oportunidade para nós, que estamos no dia a dia, no meio da lama, no meio de todas as outras coisas, todo dia no cotidiano, trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite. Então, esse é o nosso cotidiano. Durante o ano todo, 365 dias. Então, é um desafio para nós. E aí, falar do leite, todo dia a gente deita no travesseiro e pensa como vai ser amanhã. 2 centavos para cima, 2 centavos para baixo, todo mês, a gente nessa instabilidade. Há um tempo atrás, era o preço do insumo que aumentou 300%. Hoje, o que nos assombra é os outros países mandando leite para o nosso, baixando o nosso preço. Então, é um desafio cotidiano que a gente vive. E aí, deputados, senhores e senhoras, agricultores e demais, a gente tem alguns elementos que atravancam o nosso cotidiano. Eu sou agricultora de nascença, fui para a cidade, voltei para o campo, meu marido está aqui presente, e a gente vive no cotidiano algumas coisas que quando a gente faz a conta, ela não fecha. Primeiro, o leite que vem de fora, ele é um leite que vem subsidiado pelo seu país. E nós, aqui no Brasil, somos nós que subsidiamos o governo. É o reverso. Então, assim, quando nós somos agricultores familiares, mas, no entanto, o leite, ele gera um volume que nos enquadra no Pronaf. Nós ficamos fora de todos os subsídios. E aí, não existe também no governo do Estado uma política que nos ajude ou que pense a nível estadual, a nível federal e a municipal. A gente precisa de subsídio para quê? Para implantar tecnologia, porque as empresas vêm no cotidiano exigindo um monte de tarefa que hoje a gente não consegue cumprir. Por quê? Porque a gente precisa ter tecnologia. Para ter tecnologia, o capital é caro, a gente precisa pagar. E, se a gente não tem preço, a gente não paga. Outra questão, a sucessão, Santa Catarina é um Estado que tem um vigor, só que o nosso campo está envelhecendo. Como que a gente consegue contratar mão de obra e gerar emprego no campo também? Nós, agricultores, precisamos de MEI no campo. A gente precisa ter mão de obra contratada, mas, se nós contratar mão de obra, nós perdemos a nossa tipificação na Previdência. Então, como que a gente pensa essa estratégia? Uma outra questão é a assistência técnica. Hoje, a EPAGRE não dá conta de fazer acompanhamento nos aprimorar para atender o mercado. Por quê? Porque eles acabam fazendo outras coisas que não é acompanhamento técnico. E nós, agricultores, precisamos nos aprimorar, senão a gente está fora do mercado. Ele diz isso para nós. Então, a gente precisa que a EPAGRE seja forte para que nos ajude no assessoramento. São coisas simples. E outra questão é o pescador, no período que ele não tem pesca, ele tem um período que se chama defeso. E nós, no período que a gente quase não tem leite, a gente não tem nada, a gente tem as contas no vermelho. Então, como que a gente pensa uma parceria com o Estado para que a gente possa ter subsídios no período que a gente não produz leite, que é o período agora que a gente passou entre abril, maio e junho, agora, dezembro. como é que a gente pensa estratégias para esses períodos para nós, que somos exclusivos produtores de leite. E daí, para terminar, eu queria deixar aqui que a gente tem alguns desafios, mas que é isso. Quando vocês, quando nós, a sociedade senta junto para pensar a estratégia, a gente consegue avançar. e o nosso campo, a nossa produção de leite, ela está sempre nesse risco aqui. Ou a gente sai, vende tudo e vai embora, ou a gente fica e arca com a consequência. Então, eu agradeço muito ao deputado Oscar pelo espaço, pela oportunidade e a todos que vieram. Obrigada. Gostaria aqui também de agradecer todo o pessoal da Assembleia Legislativa que estão aqui junto fazendo esse belo trabalho conosco. A todos os funcionários da Assembleia, gratidão por estar aqui junto conosco. Eu aproveito e passo a palavra agora para o produtor, pode ser? Já que está na mesa, aproveita. Pode ser. Boa tarde a todos, produtores, boa tarde ao pessoal da mesa. Eu acho que agora, sim, vários pontos a gente pode colocar para melhorar essa questão, mas a gente precisa de uma tomada imediata. Não tem mais como esperar. O prazo está vencendo. Tem que acabar com essa importação desenfraiada desse governo que é um traidor da pátria, que está quebrando os produtores brasileiros. Então, assim, eu peço que vocês formem uma bancada forte para que não deixe esse pessoal parar. Porque a partir do momento que o produtor de leite parar, ele não volta mais à atividade. E isso, assim, hoje os produtores grandes ainda estão se mantendo, mas pega os pequenos, não tem mais como se manter. Então, assim, e ainda para ajudar, o governo federal ajudou bastante ultimamente. Fez o pessoal declarar imposto imposto de renda. Está tirando milhões e milhões do pessoal com imposto de renda. Imposto de renda do produtor primário. Isso que ele está fazendo. Eu sei que não cabe a vocês, o Estado, mas eu peço que vocês, nessa comissão que vocês estão fazendo, também, vão em cima dessa forma, desse imposto de renda. Isso é uma injustiça o que estão fazendo. E ainda, cobrando cinco anos para trás. Então, assim, estão deixando do produtor investir em maquinários, investir em outra coisa para financiar esse governo. E, além disso tudo, agora eu vejo que, na última Agroleite, o ministro da Agricultura do país deu uma declaração aos produtores de leite que ia parar com a importação, ia taxar o produto que veio de fora e não dá 15 dias depois que ele lança 600 milhões em compra de produtos da Argentina. Inclusive, 100 milhões de dólar para produtos lácteos. Então, assim, se isso se comprovar, realmente, os produtores de leite estão todos quebrados. Obrigado pelas suas palavras. Agora, eu gostaria de convidar o senhor Nelson Stein, agricultor, para fazer uso da palavra no microfone. Senhor Nelson, fique à vontade. Por três minutos, um pouco mais, não muda nada. Não brigamos. Boa tarde a todos, senhores da mesa, amigos produtores. A nossa situação não é boa. Quem é produtor sabe. Não tem sábado, não tem domingo, nem dia santo, nem feriado. Se o dono da vaca morrer naquele dia, a família tem que tirar leite. vaca criando meia-noite, sábado ou domingo, duas da manhã, chovendo, dentro de banhado. E tu lutando, e pensando, o mês vai fechar e a conta não fecha. Aí não está fechando nem a manutenção da despesa do leite. e o resto, a minha família, meus filhos, o remédio, a roupa, os caros, o trator, a manutenção da propriedade, o que estraga. E daí, como é que fica? E lá no banco, os financiamentos, que dizem que é da agricultura familiar, olha como é que está. E a coisa não está boa. Então, se não tomar alguma providência, vai ficar feio. E é assim, hoje está só empatando, zero matando zero. A pecuária prolonga 30 dias, mas 60 e 90, nenhum comércio vai vender para nós. O nosso nome vai ficar trancado, vai ficar sujo, gente que trabalha dia e noite, no banhado, no sol. É isso aí, gente, é isso aí. Olhe para nós. O governo quer beneficiar aquele povo, falindo nós, nós que temos a nossa história, a nossa vida nisso, a nossa família. Como é que vai ficar? Vamos parar? Vamos vender as vacas para o açougue? Não ganha nada, não dá nem de pagar as contas. E o resto? Vamos fazer o que da vida? Vamos vir para a cidade? Fazer o que aí? Não soubemos fazer nada, é só trabalhar? E daí, como é que vai ficar? Está na hora, gente. Ou vai mudar, ou vamos tudo à falência? Muito obrigado a todos. É isso aí, é isso aí. A verdade é essa mesmo. Gostaria agora de chamar a Twizy Wandelinde para fazer o uso da palavra também. Twizy ou Thaísy? Twizy, é isso? Fica à vontade. O microfone é todo seu. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para os produtores de leite. Quem aqui trabalha por lucro, dinheiro? O produtor de leite, ele trabalha por paixão. É um amor indescritível. só quem vive para saber. E a gente vem a tempo nadando contra a corrente, nadando. Ano passado, a gente teve o problema dos insumos, mas ainda o leite era um preço que dava para a gente sobreviver. A 3,80, como a gente chegou a receber, tu conseguia manter as contas no verde. Agora, todo mês, 15 centavos menos, 20 centavos menos, quem que vai sobreviver? Tu vai gastando durante o mês sem saber o quanto tu vai receber no mês que vem. E daí, se falta, tu tira o dinheiro de onde? O banco vai prolongar a dívida do produtor para conseguir pagar. Claro, tu deve 50 mil, tu tem que deixar um patrimônio de 500 como garantia para prolongar 50 mil. Isso não existe. Daí, o nome sujo, que nem o seu Nelson falou, ninguém mais vai te vender. E daí, o produto é perecível, e tu não entrega para o laticínio porque o preço não é agradável. E tu vai fazer o quê? Vai consumir aqueles mil litros de leite por dia que tu produz? Vai jogar fora? A ração é um preço descontrolado, todo mês um aumento, o leite cada vez, cada mês, menos. É uma conta que não tem como fechar. Já passou da hora da gente ter uma solução. E me perdoe quem era a favor do governo que está lá, mas eles, todos os dias, eles matam os produtores aos poucos. Eles não fazem questão de não, nós vamos ajudar o produtor rural. Não, eles todo dia é uma lei, é uma norma, uma exportação que mata o produtor. E não é só o leite. A gente fala da carne, a rouba está cada dia mais baixo. Tu fala do grão, quem plantou milho não pagou nem a despesa. É algo assim, absurdo. quem vive da agricultura só sobrevive porque é muito guerreiro, se não... Só que daí vocês fazem conta se todo o produtor de leite parar de produzir. Aonde essa gente toda vai trabalhar? Se o governo investe no produtor do país que paga o imposto que sustenta eles, como eles buscam o leite lá fora, a gente ia investir muito mais. Mas quem que vai investir em vaca e maquinário o custo que é com o preço do leite que não paga nem a despesa? Tu vai comprar 10 vacas é 100 mil reais. E para te ter 100 mil reais limpo por mês? Não é bem assim. Então, ou o governo tranca essa exportação de vez ou todos os produtores de leite, ninguém vai sobreviver. Quem fez investimento, gente, é investimento de milhões, milhões. Como que tu vai pagar isso? Então, a gente, o governo federal, a gente não tem acesso e até porque eles matam o produtor no cansaço, a gente não tem voz. Mas vocês que são do governo estadual, a gente consegue estar mais perto, a gente pede, implora, por favor, por socorro. Eu tenho dois filhos pequenos, como que eu vou incentivar eles a ficarem na agricultura se eu não dou conta de sobreviver? Eu prefiro que eles estudem e sejam qualquer coisa menos um produtor rural. Eu não vou incentivar os meus filhos a sofrerem o que eu sofro. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Tuíze. Obrigada pelas palavras. É bem isso mesmo, não é? Nós vamos ter que pagar a conta. O governo federal criou não sei mais quantos ministérios. Infelizmente, nós, trabalhadores, vamos ter que pagar essa conta. Infelizmente. esse é o nosso país. Gostaria agora de aproveitar para fazer a apresentação o Júlio César Melim. Se puder fazer a apresentação para nós agora, fiquemos agradecidos. Depois vamos ouvir de novo os agricultores. Nós temos tempo, hoje é segunda-feira, está chovendo, agora está começando a refrescar um pouco aqui, bem que o produtor de leite daqui a pouco já vai embora para tirar leite, então temos que ser rápido. Então vamos ouvir o nosso palestrante então. Apresentador melhor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Maurício Kudlack. Cumprimentar também o deputado Oscar Gutz, parabenizar pela organização dessa importante reunião. E cumprimentar também o deputado Altair Silva, presidente da Comissão da Agricultura da LESC. Vocês estarem aqui para escutar o público, isso é fundamental para a gente construir políticas públicas. Eu trabalho na EPAGRE, na Gerência Regional de Rio do Sul, já trabalhei em alguns municípios aqui do Alto Vale, já encontramos vários amigos aqui, e hoje estou trazendo alguma coisa dos números da pecuária leiteira aqui no estado de Santa Catarina. Trabalho na EPAGRE, a gente tem como missão trazer conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento do meio rural. Certo? Como dados, o que a gente tem? O Brasil, hoje, é o quinto maior produtor mundial do leite, com só 4% do leite produzido no mundo. sempre foi importador de lácteos. No final dos anos 90, 15% da oferta total do leite era importada. Do período de 2013 a 2022, essa média baixou para 4,7. De 15, baixou para 4,7. Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional de leite, atrás de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Que, deputados, o menor estado aqui tem pelo menos o dobro da área de Santa Catarina. Em 2022, foram produzidos quase 3 bilhões de litros de leite em Santa Catarina, representando 12,5% da produção nacional. A produção catarinense cresce muito mais do que os outros estados. Os outros estados estão crescendo, mas a produção de Santa Catarina cresce muito mais. Em Santa Catarina, o valor da produção de leite, com quase 8 bilhões de reais, representa quase 13% do valor total produzido na agropecuária catarinense. Olha a importância do nosso produto. A produção estadual é suficiente para atender o consumo do estado e de três vezes, e de mais duas vezes a população de Santa Catarina. Nós mandamos leite para outros estados do país. O número de produtores que comercializam leite para as indústrias inspecionadas são 23.634, e 80% deles estão na região oeste. Em agosto de 2023, houve um aumento de 1,3% da produção de leite no primeiro semestre. Mas, se a gente considerar 2019, nós tivemos 12 milhões de litros, 12 milhões e 300 em 2020, 12,4% em 2022, baixou para 11,4% e agora nós estamos em quase 11.600. Então, essa é a produção de leite que nós temos aqui no estado de Santa Catarina para o primeiro semestre, comparando com o primeiro semestre dos outros anos. de janeiro a julho, as importações brasileiras de lácteos alcançaram 161,3 milhões de quilos, descontando a água, aumentando em 158% em relação ao mesmo período de 2022. 95% desses 161 milhões vem dos países do Mercosul, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Grande parte vem da Argentina com mais da metade. No primeiro semestre, as importações representaram 8,3%. Lembra o que eu falei que de 4,7% aqui ela já vai para 8,3%. Esse percentual é bem superior ao que ocorreu na quase totalidade dos anos recentes, com exceção de 2016, que em 2016 era 7,5%. Esse ano ainda já está maior do que 2016. na situação atual, os preços recebidos pelos produtores diminuíram de maio para junho, de junho para julho, de julho para agosto e agora nós já estamos em setembro. Aqui está os preços médios, os custos, também teve uma consideração aqui do CEPA, que os custos de produção do leite em 2023 baixaram em relação a 2022 e 2021, pela queda do preço do adubo, dos insumos que são utilizados na produção. Os principais exportadores mundiais, a União Europeia, a Nova Zelândia é o segundo maior, aqui são todos os países da Europa, a Nova Zelândia é o maior exportador, Estados Unidos, Argentina e Uruguai estão figurando mais de 25 da União Europeia, a Argentina tem 2,3 bilhões de litros. Certo? Aqui o gráfico dos preços de leite da Argentina, do Uruguai, do CEPA e do preço com selete padrão. todos eles tiveram de 2017 até agora, essas curvas aqui apresentadas, aqui em dólar por litro de leite. Certo? Santa Catarina está aqui e olha como a curva baixou bastante nesse último período aqui de julho para outubro. No sistema atual, aqui são os preços do leite, que o CEPA vem levantando, a gente levanta esses preços mensalmente. Então, de abril baixou 8,1%, julho mais 10%. A tendência para outubro, aqui é 2022. E aqui também as variações do preço de leite média da Ipagre e CEPA. O leite em relação ao preço da Ipagre verso o custo de leite também de abril 40%, 36% é o custo do leite produzido. Certo? Senhores, essa é uma análise fria de alguns números. Certo? Esses números são coletados pela Ipagre no CEPA em todo o estado de Santa Catarina e aqui eu apresento a média ou a soma de todos os números que são obtidos através das pesquisas realizadas. Deputado, Oscar, seria isso? Fico à disposição do deputado e da Assembleia. Obrigado. Até que se escreve mais algum agricultor, não sei se tem algum inscrito ainda, agricultor, passar a palavra agora para o seu presidente da cooperativa, Soare Dorov. Pode ser, Soare? Boa tarde, deputado Maurício. Prazer em vê-lo aqui. Boa tarde, deputado Oscar. Boa tarde, deputado Altair. Me referindo a Altair, queria dizer que, na minha opinião, está sendo feito um grande trabalho pela Comissão da Agricultura nesse momento em defesa do setor leiteiro. Cumprimentar o nosso prefeito, em nome dele, cumprimentar todos os prefeitos, cumprimentar os senhores vereadores, demais componentes já citados aqui na mesa, e especialmente os técnicos que aqui estão, e, acima de tudo, os produtores de leite. essa questão do leite é uma questão bem complicada se nós olharmos isso do ponto de vista do passado. Em 91, quando foi criado o Mercosul, do qual eu tive a oportunidade de participar com o vice-presidente da OCB, naquela oportunidade, e logo nos anos seguintes, foi criada a lista de produtos que iam compor o acordo do Mercosul, os quatro países. E nós, como produtores e como sempre, na área do setor do agronegócio, somos mais fracos perante as demais áreas e, principalmente, a área industrial. Isso tem que ser falado aqui para a gente começar a entender essa trajetória. O que aconteceu na oportunidade? A linha branca, os industriais da linha branca, que é geladeira, fogão e outros implementos de uso doméstico, eles propuseram uma troca, dentro da reunião propuseram uma troca. E o que usaram e proporam como troca? Arroz e leite. É dizer, o Brasil manda a linha branca para os estados, para os países do Mercosul, que compõem o mercado comum, e nós, em troca, vamos receber arroz e leite. Por tudo que tentamos ao longo desse período, para desfazer essa lista, não foi possível. Porque está dentro de um acordo. Em todas as fases, cada vez que se discute essa lista, eles são os primeiros que defendem e mantêm a lista. Então, hoje, nós somos moeda de troca. Não só no leite, no arroz também. No arroz, como é que funciona no arroz? Inclusive, se os senhores deputados quiserem verificar na fazenda, como é que se paga o imposto do arroz importado? Se botar no pacote 40% de arroz importado ou do Mercosul, seja de onde for, e 60% do produto nacional, paga 4% de ICMS. E, enquanto o produto nacional, para vender para fora do Estado, paga 12%. Então, começa por aí. Ah, mas isso está marato? Está marato sim, a nível nacional. Isso é uma decisão lá em cima da composição dos secretários da fazenda, que é o... Me ajuda... Isso. Então, esse é um problema que está aí. Governo entra, governo sai, e isso não está sendo resolvido, tá, gente? E nós somos, então, de fato, a moeda de troca que nós não gostaríamos de ser. E eu só vejo uma saída para isso. Que o governo faça aquilo que é de dever, de dever, e isso é o governo brasileiro, eu acho que o grande trabalho começa aqui, porque nós somos o quarto produtor de leite do país. Nós, quando, em 91, nós era o sexto, né? Hoje estamos o quarto. Começa aqui. E os estados produtores têm que se unir em defesa do produtor. Sou pena de acontecer isso, senhores deputados, o que os produtores falaram aqui. O leite, ele deixa uma margem muito pequena, tanto para o produtor como para a indústria, que não importa. É uma outra questão, porque nós temos indústrias que são de fachada nacionais e importam leite e fazem disso grandes negócios. Então, tem que fiscalizar isso também. O Mercosul, o que que a Argentina e o Uruguai fizeram? Eles estavam se preparando para exportar leite, naquela época já, para mandar para a Europa leite não, derivados, queijos e outros produtos. A Argentina para os Estados Unidos, só que é muito mais fácil mandar toda a produção de leite para o Brasil do que exportar para esses países que são muito mais exigentes. Então, eu acho que nós temos um problema aí que nós só podemos resolver com o apoio do governo federal. O governo federal que tem que tomar uma posição, primeiro, verificar recursos com juros condizentes com a rentabilidade da produção. Não pode simplesmente excluir o produtor de leite do programa do Pronaf, para começo de conversa, porque ele por si só tem que estar dentro do programa do Pronaf, com juros, os melhores ou mais baixos juros possíveis por causa da rentabilidade. Nós temos que entender que ele é uma cesta básica e esse produtor de cesta básica não pode subsidiar o alimento para o Brasil. Como nós queremos alimento barato, mas não pode ser subsidiado pelo produtor. E o que está acontecendo hoje é isso. O produtor está pagando para produzir, para ter alimento, leite barato, para ter arroz barato e por aí a fora. Então, isso tem que ser modificado. segunda coisa, é fazer com que todas as entidades públicas comecem a comprar leite em pó e longa vida nacional. E os importadores, as indústrias importadoras não podem participar disso. Eu acho que tem que criar uma lei que acaba com esse troço, essa bagunça que está aí, que cada um faz o que quiser dentro desse país. não é? Então, se deixar e fizer criar um programa de alimentação de leite exclusivamente por leite produzido no Estado, no país, e abastecer as entidades públicas com isso e cortar o leite importado, porque hoje se compra leite importado, leite em pó importado, e não só pó como longa vida, isso é pelas entidades públicas. E não só hoje, isso já de alguns anos para cá. Então, essas coisas têm que mudar, têm que mudar a regra. E essa é a grande preocupação, se não for mudada a regra, nós vamos continuar produzindo com dificuldades. como produtor de arroz nesses dias, nós estávamos aí com uma dificuldade muito grande de escoar a produção, enquanto que a Argentina e o Uruguai e o Paraguai estavam mandando o arroz solto para o Brasil. Então, essas coisas são muito complexas, mas tem que ter uma posição clara. Existe, deputado Altair, o Conselho do Mercosul do Legislativo. E eu acho que o que poderia ser feito é reunir todos os deputados que estão membros lá do Conselho do Mercosul e propor uma legislação diferenciada ou alguma coisa parecida. Criar cotas de importação. Cota como? Porque como é que o mercado europeu funciona? Lá eu não consigo mandar um litro de leite se o mercado comum não aceitar. Nós, uma vez, tentamos mandar arroz para Portugal e daí Portugal disse assim para nós, não podemos importar. Quem importa e quem autoriza a importação é o mercado comum. não é? Então, as coisas são reguladas e eles têm cota para tudo e nós não temos cota para nada. Então, inundamos o país com leite. O deputado Oscar mostrou quanto se importou, quanto leite entrou e isso não é nem considerado importação, isso é troca de moeda. por quê? E ainda tem países dentro do Mercosul que embalam e rotulam produto leite como se fosse deles e que veio de fora. Isso também existe. Então, nós estamos diante de uma polêmica muito grande. Eu não vejo outra saída. Tem que enfrentar e encarar isso de frente e aí precisa, realmente, viu, Altair, é o apoio de todo o Legislativo e fazer frente ao governo de ele encarar essa situação dentro do Mercosul. Porque, senão, nós vamos continuar na mesma situação. Era isso. Obrigado. Obrigado, Soare. É um professor, para nós, Soare, né? Então, parabéns pelas palavras, Soare. Quero aproveitar aqui, estou vendo que tem bastante pessoas em pé lá atrás. Aqui na frente tem cadeiras vazias, tá, pessoal? Pode vir aqui que fica bem pertinho aqui. E fica à vontade, vão se inscrever nos agricultores aí que nós queremos ouvir vocês bastante. Quero aqui aproveitar para agradecer a secretária de assistência social do município, presidente de Getúlio, Wanderlei Pofo, secretário. Parabéns por estar aqui junto com nós. Aproveitar rapidinho, antes que um agricultor fala, eu quero só passar a palavra, quebrando aqui um pouquinho o protocolo meu aqui, passar a palavra para o senhor Nelson, prefeito de Presidente Getúlio, que tem umas notícias bem rápidas e boa para falar para nós, que ele me falou hoje de manhã no gabinete dele. Eu quero que ele coloque a situação aí da genética aqui, que eu fiquei muito feliz, e também a sua colocação, prefeito. Obrigado, Oscar, nosso deputado, representando aqui toda a nossa equipe dos deputados, deputado Maurício, Altair Silva, parabéns por assumir a Comissão de Agricultura do Estado. A gente sabe que é uma pasta muito importante, porque o município, o Estado de Santa Catarina, a agricultura representa muito, e principalmente o presidente Getúlio, os produtores de leite e nós, o presidente Getúlio, também tem uma grande representatividade, e nós não poderíamos ficar omissos, e nesse momento, dar o nosso melhor, buscar políticas que possam fortalecer, e eles possam estar cada vez mais investindo na sua qualidade e na produtividade. O senhor Luiz, nosso presidente da Câmara, o senhor Aridoro, o presidente da Cravil, com grande conhecimento, muito obrigado, representando a Ipagre, também, nosso amigo aqui, e todos os nossos colaboradores que estão aqui, nós temos produtores, nós temos o Luciano, que explanou muito bem, e também temos a nossa Gabriela, não é? Tá, então, e a todos que aqui estão na mesa conosco, aos prefeitos que aqui estão, em nome do prefeito Nersi, eu queria cumprimentar a todos os prefeitos que aqui estão, em nome dos vereadores, eu vejo o doutor Haroldo aqui, cumprimentar todos os vereadores, em nome dos secretários que estão aqui presentes, eu vejo bastante secretário de agricultura, aqui, em nome do Ernesto, eu queria colocar todos os secretários que nesse momento se empenharam e estão juntos nessa ação aqui proposta pela Comissão de Agricultura do Estado de Santa Catarina. E também, os nossos produtores, gratidão por vocês estarem aqui discutindo um tema tão relevante. Eu sei que eu também fui presidente do sindicato, e por um grande período, a gente discutiu políticas públicas em defesa do nosso agricultor, seja na produtividade do fumo, seja no leite, e a gente sabe a importância que tem lá a propriedade para o nosso agricultor. Aqui, o presidente Getúlio, num trabalho muito forte que nós temos aí em nome dos nossos médicos veterinários, doutor César, sua esposa, Madeleine, queria também aqui agradecer a todos os veterinários que estão aqui, que nos ajudam, que façam um trabalho fantástico aqui por presidente Getúlio, junto à nossa Secretaria de Agricultura, e também junto ao Sebrae. Sebrae é nosso parceiro no projeto Genoma, aqui o Luciano é um produtor, e nós temos bastante produtores aqui que estão melhorando muito a sua produtividade, a qualidade do seu rebanho em função desse projeto, onde foi discutido no meu gabinete há uns dois anos atrás, e o Sebrae se colocou como parceiro nesse momento de nos auxiliar com 70% de todo o custo do projeto. O município paga 15% e o produtor mais 15%, mas há 15 dias eu venho já participando e visitando junto com nossos técnicos, nossos veterinários, nosso secretário, o resultado positivo que esses nossos agricultores já estão tendo com esse projeto. então queria parabenizar muito a CIDAS, que é parceira, que está de olho, contribui muito conosco e também todos os agricultores que aceitaram participar desse programa que realmente está melhorando muito a propriedade dele. E, por outro lado, não só está melhorando a propriedade dele, eles estão ganhando mais dinheiro e o dinheiro entra nos cofres públicos do nosso município. Então, essa é uma parceria que nós estamos fazendo com os nossos produtores, que a gente sabe que ela é muito relevante e os resultados estão aparecendo. Então, só para sintetizar, que nós temos no nosso município 150 produtores de leite, que em 130 já foram, passaram por todos os exames de brucelose e tuberculose e a gente agora tem 78 propriedades já livres desse problema. No trabalho que foi feito junto com a EPAGRE, SIDASC e também feito junto também ao SEBRAE, os nossos produtores. E o nosso município produz 2 milhões de litros de leite por dia, são 24 milhões de litros de leite por ano. E também aproximadamente o valor arrecadado do nosso município é 48 milhões de reais por ano. Então, é uma das atividades mais relevantes do nosso município e a gente não poderia nesse momento deixar de lado a grande produtividade dos produtores nossos de Ferdinand Getúlio. Como eu sei que os municípios vizinhos, Vitor Marçum, Vitor Meirelles, Dona Ema, que eu conheço muito, que a atividade agrícola é muito forte à agropecuária. E queria parabenizar cada um de vocês e a Comissão de Agricultura por estar aqui hoje diante desse enorme público dos nossos produtores que realmente estão ali na propriedade e é de sol a sol, é de domingo a domingo e tem um carinho muito especial por aquela propriedade que às vezes já vem do avô, do pai e assim, eles querem permanecer lá. E nós, do Poder Público, o que estiver ao nosso alcance é dever nosso, dar o suporte necessário para que ele ali permaneça. Então, deixar muito obrigado pela Comissão de Agricultura, presidente, deputado Altair, e esperamos que o governo do Estado, junto com nossos deputados federais que têm o poder, a caneta de poder estar cobrando essa decisão que eu acho absurda, esse aumento da importação do leite, para que os nossos produtores possam se organizar melhor, realmente pagar suas despesas, porque os investimentos são muito grandes dentro de uma propriedade e para que ela continue, que ela seja produtiva, eles são necessários. Então, parabéns a vocês da Comissão e parabéns a você, agricultor, que veio aqui ouvir nessa Comissão e os prefeitos, vereadores que aqui estão, que têm o dever também de estar defendendo você, produtor. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Agora passa a palavra para mais um agricultor, Jusinei Bach. E eu gostaria, enquanto que o Jusinei vai falando, quem quiser falar, levanta a mão, tem os assessores aí, fique bem à vontade que a tarde é de vocês, tá? Fiquem bem à vontade. Com a palavra, então, Jusinei. Boa tarde a todos, principalmente à mesa de autoridades e, segundo lugar, a nossos irmãos produtores, que eu acho que a gente, que nem nos outros, a gente forma uma família e todos juntos e a gente está nessa guerra por isso, defendendo os nossos direitos. A primeira coisa que eu queria falar é sobre sucessão. Sucessão, o que que passa na cabeça de cada um? Sucessão, a gente passa, os agricultores, todos aqui podem me entender. Chega alguém, ah, porque o teu filho vai ficar na arossa, porque ele vai continuar, a gente tem que ter o seu sucessor. Só que com uma pergunta, quantas dessas pessoas pensam em colocar seu filho como um produtor? São políticos, empresários, são várias pessoas que vêm, chegam para a gente assim, ah, mas o teu filho tem que ser um sucessor. Sucessor para quê? Para nós estarmos dia a dia, trabalhando de segunda a segunda, levantando as cinco horas da noite, deitando dez horas da noite, isso será que é certo? Sucessor? Será que algum dia desses que alguém disse, ah, mas o teu filho vai ter que, vai, como é bom o seu filho ser um sucessor, será que um dia ele pensou em botar um filho dele produtor? Produtor de leite? Produtor de grão? Produtor de gado de corte? Não. Ele simplesmente bota na faculdade e vai ser mais um doutor, vai ser mais um político, vai ser mais um empresário e assim será. Mas a questão de empresário, hoje, a nossa propriedade não é mais como uma propriedade simples, uma propriedade de leite. Nossa propriedade, hoje, é uma empresa, seja ela com mil litros, com cinquenta litros, com cinco mil litros dia. Ela é uma empresa. Se nós não administrarmos ela dessa forma, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós temos que trabalhar como uma empresa, só que de uma forma diferente. O empresário faz o seu produto, ah, a minha despesa é tanto. Enquanto nós, produtores, temos a nossa empresa, nós vamos lá, ah, quanto é que eles será que vão pagar? É dessa forma que é. Então, eu acho que a gente teria que ser visto por um olhar diferente. Agradeço muito a todo o pessoal envolvido e também tem muita tristeza que cada município tem seus representantes, tem seus vereadores e onde hoje estamos aqui envolvidos com vários municípios e temos tão poucos vereadores nos representando aqui dentro. Hoje, são pouquíssimos os vereadores que nos representam. para ver a um nível que nós temos ainda que eles não nos valorizam. Por exemplo, hoje seria uma audiência onde todos os vereadores de cada município devem estar aqui presente, junto, fazendo o trabalho deles, que é defender o povo de seu município. Não importa se ele seja produtor, se ele seja empresário, aonde há necessidade, eles teriam que estar nos representando aqui dentro. agradeço aos prefeitos que estão, vice-prefeitos e vereadores que vieram do fundo do coração, porque esses realmente lembram de nós. E outra coisa, quanto a custos de produção que se fala como o Júlio falou, hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente de anos atrás. Anos atrás, nós se trabalhava, se baseávamos um litro de leite e um quilo de ração. Mas, na época, nós íamos lá e buscavamos alimento para as vagas, nós buscavamos um cavalo, com um boi. Hoje, se nós ficarmos nessa época, esquece, você já está fora. Hoje, você tem que ter máquinas e nessas máquinas tudo tem custo. Custo de manutenção, custo dentro da propriedade hoje é muito alto. Então, hoje, se nós se basearmos só em custo de produção de alimentos, esse custo de produção de alimentos, ele teria que ser inserido o custo de manutenção da propriedade, tanto de máquinas, quanto sala de ordenha, galpões, que se exige uma estrutura muito grande hoje para se produzir leite. E dessa forma vai ser de hoje em diante, porque nada volta para trás. Essa forma. Então, eu acho assim, que uma família, agricultura familiar, eu trabalho, nós somos em quatro pessoas, tenho uma pessoa que nos ajuda diversamente, mas somos uma empresa familiar. e pagamos um monte de imposto de renda, porque nós em quatro pessoas, mais uma pessoa que nos auxilia, nós produzimos dois, hoje estamos com 2.800 litros de leite. Vocês fazem isso, joga na balança do imposto de renda. Quanto é que dá isso? De uma agricultura, de uma produção familiar. Isso é uma vergonha dizer que nós vivemos numa situação dessa e eu peço ao apoio dos senhores deputados que comecem a olhar por esse lado também, comecem a brigar junto com nós por esse lado, porque sermos massacrados de todo lado, imposto de todo lado que vem vindo e vai esmagando a gente. Cada vez mais a nossa sobra é pouca e são coisas que devagarzinho nós vamos desistindo, nossos filhos vamos desistindo e assim vai por diante a produção de leite, que é um trabalho muito intenso e que a gente, que nem diz a nossa amiga que veio aqui antes, a gente está nessa lida porque não é por dinheiro. Lógico que a gente quer também, que é bom a gente poder ter um pouco para usufruir também, mas a gente cria os bichos com amor e carinho. Como muitas pessoas às vezes até saiu um vídeo há poucos dias de um ator defamando a produção leiteira, mas é totalmente ao contrário, o cara não tem conhecimento nenhum. Mas enfim, o que eu quero dizer é que quem está nessa lida é por amor, por amor aos animais, pelo carinho que a gente tem por eles, pela lida que a gente aprendeu a viver e amar. Obrigado a todos. Obrigado, José Mari. Quando você fala que cada propriedade é uma indústria, você falou a verdade, por isso que nós temos que ter energia, tem que ter estrada, tem que ter outras coisas que o caminhão possa chegar para pegar a produção, tem que ter energia para tocar. Então, graças, quando os prefeitos olham muito bem para os agricultores e também o governador Jorginho Mello hoje que está fazendo um bom trabalho na energia elétrica e nós torcemos, torcemos nós, deputados, nós, população, que fazem bastante, nós precisamos ter energia trifásica, né, deputado, nos interiores, não é, prefeito? Então, precisamos. Aproveitando aqui, agora eu quero chamar, pessoal, aqui tem lugar aqui na frente, ainda o pessoal está com medo de vir aqui na frente? Essa cadeira estava escrita antes autoridade, mas a autoridade são vocês, pode vir aqui, não tem problema nenhum. Quero aproveitar aqui e chamar o João Gabriel, o João Gabriel acho que logo tem que pegar na teta da vaca, que quer tirar leite, então vamos aproveitar e chamar o João Gabriel para a coisa render, João. Pode ser, João? Obrigado, deputado Oscar, agradecer, cumprimentar a todos, agradecer pela oportunidade que vocês estão nos dando, né, mas enfatizar que a gente sabe que o que vai fazer valer mesmo esse dia de hoje é a força de vocês junto com os deputados federais para que eles possam intervir nessa barbaridade que nós estamos vivendo. porque nós não podemos vir aqui e deixar de falar uma palavra que é retaliação que o nosso setor está vivendo. É retaliação, doa quem doer porque tem os responsáveis por isso. Porque a gente sabe as medidas que precisam ser tomadas e elas não estão sendo tomadas. E o setor está sofrendo assim como todos os colegas colocaram muito bem colocados aqui. E eles esquecem que nós estamos trazendo de fora o produto para dentro do nosso país e nós não estamos enfraquecendo somente o produtor de leite, que ele é cercado por toda uma cadeia. E aqui eu vejo muitos fornecedores que também serão impactados por isso. Então, é menos dinheiro no bolso de todo mundo, é menos dignidade para todo mundo que está aqui. E a gente sabe que o que nós estamos sofrendo agora nos preços é devido à importação desenfreadas de acordos mal feitos. E o que nós precisamos, então, é que essa cobrança se estenda nas esferas federais porque existem medidas para ser tomadas. Há exemplo do que foi feito no mercado da cebola anos atrás e que salvou muitos produtores que foi a taxação das importações. Então, o que a gente precisa é a mão forte de vocês ajudando a apertar também os poderes da esfera federal. Uma pena nós não termos aqui os deputados federais porque eu lembro de ter votado neles assim como todo mundo também tem votado, mas que essa nossa mensagem possa chegar através dos senhores até eles. E quando a gente fala em preço pago e quando a gente olha para o passado é importante a gente lembrar porque eu vejo muitas pessoas dizendo ah, mas o custo de produção de vocês baixou. Mas o Jocinei colocou muito bem que numa propriedade de leite é necessário que se tenha investimentos e a inflação que o produtor de leite viveu ela é um pouco diferente da inflação que é mostrada. Os preços que subiram dos maquinários necessários para a produção eles não recuaram. O endividamento dos produtores ele foi feito em épocas mais caras e a gente precisa saudar esses investimentos. Muito obrigado. obrigado João muito bem colocadas as palavras do João quando ele fala de retaliação não é só no leite é no milho é na soja tudo que é do colono sofredor tem retaliação infelizmente é uma dó tem que mudar isso aí quero aqui aproveitar chamar agora uma pessoa de agrolândia Geumir Gutz acho que é de agrolândia Geumir Jaime Gutz Boa tarde quero cumprimentar os nobres deputados pessoal da mesa e dizer assim que a gente vive num estado que foi colonizado lá atrás e nós temos um modelo forte de agricultura familiar sabe deputados e eles estão brincando estão como a gente é exemplo para o Brasil eles parecem que não querem coisa boa assim no país eles parecem que querem acabar com esse modelo de agricultor porque estava esses dias atrás nós estávamos na Lesc em defesa do suíno parece que eles botam o agricultor numa roleta russa lá roda para ver qual categoria que eles vão massacrar isso que dá para entender que eu estou vendo porque esses dias a gente estava falando do suíno agora a gente está falando do leite semana que vem vamos falar do gado de corte que está uma vergonha também tem produtores que pagaram 14 reais o quilo do terneiro tem que entregar 7, 8 reais hoje o boi gordo como é que vai manter uma propriedade dignidade da família tem estudo tem que pagar estudo quando eu era pequeno lá o pai trabalhava lá se esforçava para dar estudo para os filhos para fazer uma faculdade hoje nós temos esse acesso graças a Deus a gente está melhor mas nós não temos mais ninguém para trabalhar no campo esse modelo a gente conta com vocês a gente vê vocês interessados no assunto esse cooperativo aqui presente pessoal da Ipagre que se nós não tomarmos a providência nós vamos ser acabados esse estado vai ser essa agricultura modelo para o país vai devagarzinho estar sendo acabando e é isso aí então só colocar ali assim hoje que nem hoje de manhã a gente como está na secretaria lá defender um pouco o pessoal de secretário deputados a gente não tem está sobrando para a secretaria para os prefeitos para estar atendendo a gente fica triste porque hoje de manhã assim quando cheguei lá vem fotos trator puxando caminhão de leite estão jogando agricultura cada dia mais nos lugares mais difíceis de acesso e o agricultor está sendo forte demais eu dou os parabéns aí para os agricultores e a gente está aí junto pode contar com a gente aí no que for preciso e está aqui esses deputados aqui que vem aqui dão a cara para bater são um exemplo e parabéns para vocês e meu muito obrigado 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 em nome do geomir que é secretário acho que de agricultura de agrolândia é isso geomir quero aqui agradecer a todos os secretários que estão aqui presentes que vocês devem escutar bastante quando vocês vão no produtor de leite no produtor de soja milho enfim no agricultor então parabéns por vocês estarem junto aqui estou gostando também porque o pessoal está se inscrevendo aqui agora vamos chamar o senhor Wagner Nequeleti Nequeleti não Menegheti Menegheti acho que é isso como é que é aqui deputado me ajuda Menegheti Wagner Menegheti com a palavra Wagner desculpa aqui a falha de mas eu não estou com óculos aqui vai assim mesmo pau pega boa tarde a todos as autoridades aqui aos produtores rurais aqui que se fizeram presente com certeza para estar aqui um dois por família o resto da família ficou em casa cuidando dos bichos das vacas de leite com certeza muito dos produtores quando eles querem tirar um dia de folga não vai a família toda ou vai um filho com o pai e a mãe se tem dois filhos o outro vai ficar tocando com certeza hoje eu estou com 32 anos eu tenho duas crianças uma de quatro anos e meio e a outra de dois anos e meio eu levo elas junto lá no fosso para ajudar a tirar leite com certeza o agricultor ele nasce dessa forma aprendendo de pequeno indo junto com o pai e a mãe lá cuidando dos bichos aprendendo cuidar das vacas da granja de porco da granja de frango do gado de corte e a gente fica às vezes ofendido com o que acontece quando é para ter um reconhecimento pelo aquilo que a gente faz o justo o justo é o que eu acho que a agricultura que está aqui dentro hoje é de sobrevivência ninguém aqui usa agricultura para lavar dinheiro ninguém usa agricultura aqui como eu assisti em debate de política que a agricultura é criminosa nós não usemos agricultura para lavar dinheiro nós usemos ela para sustentar a família para investir na propriedade e para acreditar nos municípios que a gente compra e investe aqui dentro eu sou de Vitor Meirelles a gente acredita tem o meu pai ele é vereador ele está no seu segundo mandato ele não está aqui hoje porque ele tinha reuniões ele tinha a sessão final da tarde eu vim junto com o prefeito que está participando também e eu até acredito que quando um agricultor ele pede para um vereador ele pede para um prefeito ou qualquer autoridade que ele chega e vai numa secretaria ou ele vai em qualquer órgão público ele não foi lá porque ele quis é porque ele precisa seja na saúde seja na agricultura seja qual for o seu setor então a gente quer mais valorização porque a gente busca o reconhecimento pelo aquilo que a gente faz às vezes então uma estrada boa um preço justo pelo aquilo que a gente está produzindo no dia a dia hoje eu eu olho para as minhas duas crianças eu comentei para a minha esposa será que a gente incentiva eles continuar na agricultura no setor porque o meu pai passou para mim que a agricultura vai ser valorizada mas ele já está com mais de 60 anos e ela continua praticamente igual é sempre aquele onda de vai e vem posso estar falando besteira mas eu eu vejo que eu estou com 32 anos eu com 18 anos eu tomei a decisão de não estudar veterinário e ficar não me arrependo de estar com a família mas não é fácil então eu peço que os senhores deputados que quase nessa época do ano passado nós elegemos vocês governador deputado senador que trabalhem forte por nós porque não é fácil o dia a dia muito obrigado obrigado né como é bonito ver o agricultor novo mas quer que os filhos continuem na roça e é isso que nós percebemos o agro é forte nós somos fortes e nós vamos desistir vamos lutar até no final nós somos bravos 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 do sentido de buscar melhorias estamos juntos com vocês aí para fazer isso agora quero aproveitar aqui e passar a palavra para o Luiz Locke presidente da câmara que ele está agoniado para falar aqui mas agora chegou a tua vez obrigado deputado Gutz em nome do do deputado cumprimentar os demais deputados o prefeito todos os componentes da mesa e de maneira muito especial os agricultores que tiraram o tempinho e estão aqui nessa tarde de segunda-feira ocupando não perdendo seu tempo mas sim ocupando seu tempo para vir aqui ouvir a melhor reivindicar junto com as autoridades na semana passada tive a oportunidade de fazer parte de uma comitiva que fomos a Brasília conversar com vários ministros entre esses ministros estavam o ministro da agricultura familiar e o ministro da agricultura cobramos eles duramente entre eles estavam vários vereadores produtores e prefeitos também produtores de leite e eles cobraram os ministros para que eles tomassem posição a respeito da importação e da queda do preço do leite nos informaram que um dos problemas das causas é a lei 353 que ainda assinada pelo governo anterior diz aqui uma notícia se esses documentos tem um documento aqui que faz parte do diário oficial o governo federal decidiu dizer na quinta-feira reduzir em 10% alíquido dos impostos de importação de 6.195 produtos do Mercosul a medida afeta diretamente os produtos lácteos para que abrange bens bens como leite UHT e assim outros produtos e junto eu faço parte do sindicato da FETRAF eu sou o presidente do sindicato que represento cinco municípios e a FETRAF sul se reuniu e reivindicou junto com o governo daí diz aqui fruto das mobilizações o governo federal anunciou três medidas importantes para os produtos de leite sendo a suspensão da redução do melhor da resolução eu esqueci o óculos em casa tem um pouco de dificuldade de ler mas vamos dar um jeito de ler do GSEX da da resolução 353 para 29 produtos lácteos aplicados os impostos aplicação dos impostos de importação para queijos manteigas e assim outros produtos e também a uma compra de leite no valor de 100 milhões dos agricultores para fazer parte dos programas sociais sabemos que 100 milhões a nível de Brasil não é muito dinheiro se fosse falar a nível de Estado teria uma uma importância assim daria para tirar o leite do mercado principalmente leite barato importado mas a nível de Brasil não vai ter um impacto muito grande mas parabenizo só queria ler esses documentos que vocês também têm acesso a isso e parabenizo todos vocês pela iniciativa de fazer essa audiência pública a fala de todos é pertinente o imposto de renda hoje é um problema precisamos reivindicar para mudar isso como também deveria incluir a taxa selic nós estamos principalmente a suinicultura mas também a bovinicultura está praticamente impossibilitado de estar financiando os empreendimentos que o juro o lucro dos produtos o juro sai mais caro do que o lucro da produção agrícola então eu apoio apoio com certeza todas as iniciativas que reivindico junto ao governo a fim de buscar benefício à população quero citar aqui por exemplo a aposentadoria rural foi fruto de reivindicação lutas paralisações para conseguir aposentadoria rural principalmente manter para as mulheres se aposentarem aos 55 anos e assim vão outras demandas que foram buscadas através de paralisações através de reivindicações junto aos governos competentes naquelas épocas obrigado pela oportunidade deputado muito obrigado a todos obrigado Luiz presidente da câmara parabéns pelas suas palavras quero aproveitar aqui que não está escrito aqui ainda eu fui visitar antes de meio dia dois produtores dois produtores que tem o robô já que é o Jair e Márcio tão presente aqui não se tiver levanta a mão Márcio a esposa e o Jair está aí não algum de vocês quer dar uma palavrinha vocês estão tímidos vocês me falaram hoje que não estava com vontade de falar mas eu gostaria que um de vocês tanto faz que falasse um pouco sobre os robôs explanasse um pouco também a situação de vocês que vocês estão vendo são produtores grandes também se alguém quiser fazer o uso da palavra é possível não alguém da família ninguém quer estão envergonhados Márcio Jair também não estão envergonhados tem outro colônio gostaria de falar levanta a mão então pode vir lá o camisa verde como é que é verde a camisa é azul então venha cá que eu vou ter que ir lá agora aí o senhor o senhor Altair Silva deputado preside um pouco do meu lugar aí pode ser depois da fala dele boa tarde eu sou os Maravos lá em Serra Vencida agradeço a presença de vocês que deram a cara para bater uma coisa que eu queria perguntar o que vocês vão fazer para ajudar os agricultores que todo mundo está aqui esperando para ver para chegar em casa hoje dizer para os filhos nós temos alguma coisa para chegar em casa e falar para eles porque do jeito que está as coisas falando que que vão resolver resolver nós queremos uma coisa assim para vocês chegar lá e dizer para eles que olha vamos resolver tal 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 coisa porque daí nós podemos chegar em casa e dormir tranquilo acho que todo mundo está esperando aí para ver o que que se vão fazer lá para nós agricultores que a gente quer para chegar em casa hoje e dizer assim meus filhos nós estamos aqui batendo com o leite que as coisas até abaixaram um pouco mas o leite que nós estava ganhando 3 real o litro do leite e hoje a gente fez dívida tudo em cima disso aí e nós nós temos hoje chegar lá em casa e dizer assim olha vamos fazer isso aquilo lá para nós chegar e resolver o problema da coisa para nós agricultores que acho que o povo está esperando isso aí para que resolva alguma coisa para nós valeu agora eu chamo para falar o responsável do projeto pecuária na Ipagre do Alto Vale do Itajaí o Alexandre Collin que é o segundo palestrante só quero afirmar que a fala nossa tanto o deputado Maurício Cudillac que encerrará essa reunião como a nossa será no final sobre o tema nós estamos aqui primeiro para ouvir e depois vamos fazer um resumo final e também os devidos encaminhamentos então eu passo a palavra ao Alexandre Collin para dar sequência às atividades a palavra está com vossa excelência boa tarde a todos deputado Maurício cumprimentando os demais deputados autoridades presentes produtores então Alexandre Collin conhecido por muitos aqui presentes assim como a gente conhece vocês também não vou poder responder o questionamento do do agricultor que acabou de se pronunciar mas a gente vai falar um pouco sobre aquilo que a Ipagre tem trabalhado com relação a produção de leite também foi citado o pessoal do robô não é não é esse o nosso foco de trabalho porque uma das coisas que a Ipagre tem tem levado não só aqui na região do Alto Vale Itajaí mas todo o estado de Santa Catarina é a produção de leite à base de de pastagens porque isso porque esse tem se mostrado o sistema que que tem permitido a manutenção de do maior número de produtores na atividade e esse é uma das diretrizes da Ipagre que a Ipagre possa levar um sistema produtivo que não exclua ninguém ele é perfeito ele permite tudo não mas ele tem se mostrado muito interessante para muitos produtores isso é algo que vem há muito tempo se trabalhando e junto com os produtores se evoluindo muito porque uma instituição como a Ipagre secretarias de agricultura universidades acabam fazendo proposta aos produtores e eles também acabam respondendo e reagindo porque é eles quem tocam o trabalho é eles quem aceitam o desafio para isso avançar e tem avançado bastante essa é uma foto que ilustra o sistema e o sistema é baseado em cima de pastagem perene de verão porque o animal que a gente trabalha pode e deve ingerir uma grande quantidade de volumoso diferente de galinha e suínos que são dependentes de ração com milho e soja mas a vaca ela tem essa característica por ser um ruminante o animal indo buscar a comida a água sendo oferecida a sombra também principalmente nos piquetes que os animais permanecem durante o dia para levar o conforto a esse animal justamente para mostrar e os produtores têm feito isso pensar no conforto animal então uma atividade que ela tem que ser rentável ela tem que ser tem olhado do ponto de vista social para diminuir a penosidade do trabalho como no passado toda a alimentação do gado era fornecida no coxo muito com capim cortado picado e distribuído então extremamente trabalhosa e isso evoluiu significativamente para reduzir o trabalho e também do ponto de vista ambiental porque quando a gente consegue fazer a implantação da pastagem perene por muitos anos também está se preservando o meio ambiente nessa região onde as enchentes são algo muito recorrente isso também diminui o impacto diminui com que a velocidade da água da chuva cai e chega até os rios produtores que são parceiros e uma metodologia que a IPAD utiliza que é unidade de referência técnica com acompanhamento técnico econômico tem trazido respostas e mostrado que as propriedades que tem os melhores resultados tem utilizado na sua como pastagem os capins elefantes e os sinódons pastagens dos grupos sinódons usam também outros tipos de pasto mas quem tem os melhores resultados são quem utiliza esse tipo de propriedade o Tifton 85 tem se destacado muito as propriedades top 20% do trabalho da IPAGRE o Tifton representa ele ocupa em média 45 a 50% da área da propriedade uma outra característica importante é que o Tifton propicia a sobresemeadura ou seja ele é uma pastagem perene de verão com o seu ciclo de produção entre os meses de outubro a abril mas a partir de março abril a redução da produção de volume de comida é muito grande e aí a gente pode fazer a sobresemeadura que é a introdução da pastagem de inverno nesse tipo de pastagem isso é uma resposta dos produtores que alguns anos atrás a gente não era muito difícil de ver mas é o que o investimento do produtor em fertilidade em manejo da pastagem tem permitido a melhora significativa da qualidade da pastagem tanto do ponto de vista da proteína bruta como do NDT a energia volumoso em grande quantidade de alta qualidade com animais de genética superior podendo transformar isso em leite e eu reduzindo o meu custo de produção com menor uso de silagem e com menor uso de ração em alguns momentos inclusive uso de ração com nível bastante baixo de proteína propriedades que chegam durante parte do ano suplementar apenas com milho moído e isso também reduz o custo de produção isso ilustra também uma foto de presidente Getúlio pastagem de Tifton com sobre a semeadura de azeven Alto Vale outro material aqui da região então isso aqui ilustra o sistema de produção que a gente tem defendido e que produtores tem adotado e o outro exemplo o capim elefante pioneiro como uma excelente pastagem e aí detalhe de cerca elétrica porque de nada adianta eu produzir esse pasto e eu não poder manejar e aqui a importância do produtor porque se deixar por conta das vacas elas têm as preferências delas que nunca nem sempre levam em conta aquilo que é o melhor para pastagem essa pastagem aqui pessoal foi implantada em 2014 então isso aqui é pastagem perene implantou em 2014 vem mantendo vem cuidando vem investindo com adubação mas isso vai se diluindo o custo dessa implantação vai se diluindo ao longo dos anos aqui para ilustrar aquilo que eu já falei da sobresemeadura quando eu não faço a sobresemeadura eu tenho uma necessidade de quase 6 toneladas de silagem por unidade animal por ano e quando eu faço a sobresemeadura essa necessidade de silagem reduz pela metade e a pastagem sempre num custo inferior ao custo da silagem e aqui ilustrar um pouco aquilo que a gente fala da parte ambiental uma pastagem perene onde o solo há muito tempo não é mais revolvido mesmo num dia de 70 milímetros escorre água mas vocês podem observar a cor da água que está escorrendo e quando é uma área que a gente está toda hora entrando com máquina essa água que vai escorrer vai estar levando muita terra junto e não está levando terra sozinha muito fertilizante muito investimento do produtor tudo isso a gente tem buscado fazer dentro do projeto pecuária essa é uma parte do trabalho que a EPAGRI faz levando essa informação em visitas em reuniões para que essa informação chegue ao produtor aumente a adesão e como eu falei no início o nosso objetivo é a manutenção dos produtores na atividade e com rentabilidade com um trabalho que seja o mais penoso possível atividade leiteira a partir do momento que o produtor faz essa opção ele sabe que tem tudo isso para carregar junto mas também sempre a gente de olho nisso e dizer que a EPAGRI está à disposição daqueles que precisarem para a gente continuar atendendo e levar essa informação adiante muito obrigado Obrigado pelas palavras queremos chamar aqui também agora e agradecer a presença do Maico presidente da Fascisky puder dar uma palavrinha aqui a gente fica contente Maico pode ser o microfone é seu deputado quando eu pedi a palavra ele pensou o que que tu quer falar pois nem produtor de leite tu não é mas já fui já fui já levei muita rabada de vaca na orelha coisinha chata está lá tirando leite e rabada deputado obrigado pela oportunidade parabéns aí pela iniciativa minha fala que esses três minutos de repente é uma parte de conscientização nossa do nosso dever enquanto cidadão esse evento está acontecendo aqui hoje graças a iniciativa de um político nosso que às vezes a gente fala assim porque eu não vou votar porque eu vou votar em branco porque eu vou votar em nulo pessoal nós temos que tomar consciência que isso não adianta nada não resolve nada nós temos que sim fazer a nossa parte de cidadão o que nós temos que fazer é escolher muito bem os nossos representantes escolher gente da nossa terra votar em candidatos do alto vale no caso do ano passado o ano que vem tem eleição várias pessoas falaram aqui dos vereadores elogiaram prefeitos em quem que você votou na última eleição esse cara está te representando está perguntando se tu precisa de alguma coisa está mostrando preocupação com o caso que a gente está passando então a minha fala é mais para isso meu nome é Maico Luiz sou vice-presidente da FACISC represento a FACISC aqui no Alto Vale o presidente Sérgio não pôde vir hoje ele esteve no último dia 7 de agosto reunido com o secretário lá Valdir Colato colocando a nossa preocupação enquanto empresários com os produtores rurais também os produtores de leite meu pai sempre fala se o colono não planta a cidade não janta e é verdade a gente precisa que o colono vá bem que o colono faça dinheiro para a economia girar para o comércio receber e assim por diante é uma engrenagem que tem que ter esse ciclo falando um pouquinho da nossa situação atual quando lá na minha empresa a gente passa por uma crise por uma necessidade uma deficiência a gente não consegue cobrar o que precisa cobrar a gente começa cortar custo a gente diminui o quadro de funcionários a gente procura um outro fornecedor na propriedade de vocês não é diferente eu tenho certeza disso vocês só gastam o que vocês recebem imagina aí que o deputado falou dos caras que compraram roubou ali eu não sei o valor mas eu sei que é mais de milhões então imagina o desespero do cara com certeza ele financiou isso pegou um empréstimo agora essa situação como é que ele vai pagar o financiamento aqui na prefeitura de Getúlio é diferente prefeito Nelson o senhor gasta mais do que o senhor recebe do que recada não né então na nossa casa não é diferente na prefeitura não é diferente e no governo federal não pode ser diferente a gente não pode pagar uma conta que não é nossa e é isso que vem acontecendo a gente pega o jornal de manhã cedo no celular ali hoje criaram mais um ministério ontem criaram mais uma inventaram mais uma viagem para o exterior compraram um jatinho trocaram os móveis da casa eu tenho certeza que o deputado Oscar vai colocar isso também o que a gente tem que fazer é cortar lá em cima eles é que tem que rever os custos dele lá porque os nossos custos aqui estão corretos nós precisamos do apoio dele então pessoal resumindo o ano que vem tem eleição daqui três anos de novo vamos eleger gente que briga pela nossa gente todos vocês devem ter visto um videozinho de um ator famoso que eu não vou falar o nome dele aqui para não dar palco dele criticando vocês colocando vocês como criminoso que maltrata as vaquinhas que sugam tudo dela e tudo mais nós tivemos um deputado que rebateu ele a gente tem que assistir isso assim como o deputado Oscar com todo o respeito Maurício não é da nossa região mas esses dias ele falou lá em Rio do Sul que está rodeando aqui está até dormindo umas noites aqui parece olha aí então a gente tem que sim e votar e valorizar o nosso voto obrigado deputado parabéns pela iniciativa obrigado pessoal não desanime tá bom a prosa só falta se inscrever mais agricultores aí e ali atrás tem um café os assessores me avisaram agora que alguém doou uma rosca alguma coisa acho que vai ter para alguns comer se não dá para todos vamos buscar mais daí né pode ser pessoal quem quiser tomar um café já tem lá atrás quero aqui aproveitar agora o gerente regional em exercício na quarta regional da fazenda estadual Jordão Luiz Moratelli neste ato representando o secretário da fazenda do estado de Santa Catarina Cleveson Sievert a palavra esse é o homem que vem representar o o homem do dinheiro da fazenda é isso? é isso? então tá bom vamos deixar ele se pronunciar e fica à vontade Jordão boa tarde a todos cumprimento os deputados da mesa o prefeito demais autoridades o pessoal da IPAG e principalmente os produtores que estão aqui eu vim representar o secretário mas na verdade não represento decisão política dele ele teve compromisso só pediu para a gente vir ouvir que é o pedido sempre deles para participar do diálogo do governador do secretário da fazenda e eu também não sou gerente regional estou substituindo um colega que está de férias me acompanha um colega da fazenda que trabalha na área de produtor mais diretamente o Oswaldo colega nosso de Rio do Sul e dizer para vocês que a repartição está à disposição para o que precisar nós viemos para ouvir e de qualquer forma agradecer acho que os depoimentos que foram dados aqui são de fundamental importância porque é a realidade que ocorre eu também sou filho de agricultor meu pai já é falecido é uma luta muito grande vale a pena a presença de vocês estão de parabéns aos deputados a todos agradeço por tudo muito obrigado obrigado Jordão queremos convidar agora o Almir Croc neste ato representando o presidente da IPAG Dirceu Leite e também o secretário da agricultura ele é grande e forte ele pode representar dois em uma vez só e todo mundo aqui quase conhece esse homem menos eu acho que não conheço direito outro dia ele me disse que ele trabalhou muito tempo no Tayó que ele lembrava de mim eu não lembrava dele trabalhava na Cravio acho que é isso né aí a vice então tá bom com a palavra então junto com o seu Rari aqui bom inicialmente cumprimentar a mesa né senhores deputados demais autoridades e principalmente agricultores como o deputado Oscar diz eu tenho a grande responsabilidade de representar aqui o nosso secretário da agricultura que todos vocês devem estar pensando cadê o secretário do estado que não está presente cadê o presidente da IPAG né seu Oscar cadê o Dirceu que tem o sobrenome de leite que não está aqui bom gente eles justamente estão reunidos para onde um dos temas é o setor leite então todas as empresas do governo do estado capitaneadas pelo secretário Valdir Colato hoje estão reunidas onde um dos temas é o setor leite o outro é o vazio da soja e assim por diante então todos os agricultores estão enfrentando nesse momento algum tipo de problema então eu trago a saudação deles para vocês e dizer que o governo do estado está elaborando propostas a ser levadas ao governador Jorginho e a ser levadas a assembleia legislativa né para tentar amenizar o problema da importação do leite então as empresas estão o governo do estado através da secretaria está ativo nessa situação né ele está de olho e está tentando encontrar formas de ter um menor impacto em cima da propriedade de vocês da mesma forma como eu conheço muitos produtores aqui presentes deputados eu quero dizer que esse povo que está aqui ele fez o dever de casa tá como bem diz o prefeito ele investiu em genética como diz bem o Alexandre ele investiu bem em pastagem investiu em sombra para o bem estar animal então esse produtor que está aqui dentro reivindicando os seus direitos ele fez o dever de casa e ele espera da mesma forma que a gente faça o nosso então deixar uma saudação a todos deixar uma boa tarde a todos e que todos tenham um bom proveito em cima dessa reunião obrigado deputado obrigado Amir saiu bonito né só não não mostrou o dinheiro fazer o que o dinheiro vem depois né Amir brincadeira pessoal só tem três avisos aqui mas é só para tirar o carro não é para ir embora porque senão vai perder a rosca tá um Renault Duster é um Renault Duster é Duster Duster que marca boa é bom esse cara RGC 0696 se puder tirar tem uma ambulância da prefeitura acho que precisa sair acho que é isso aí tem mais um Ford Uno né Fiat Uno não Ford não é Ford né é Fiat né Fiat Uno AEQ 0014 só para tirar o carro depois pode vir comer a rosca e aí uma Ford Ranger aí que eu me perdi ó me perdi aqui ó uma Ford Ranger MLB 0133 então se os proprietários estiverem aí só para tirar o carro e depois voltar a correr comer a rosca então rosca tomar um café pode ser que venha até um bolo né quem sabe né deputada agora vamos convidar também o representante né o secretário-geral da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina nosso querido Adriano com a palavra Adriano boa tarde deputado Oscar em nome seu saudar aqui o companheiro Altair em muitos momentos esteve na FETAESC a gente conversando sobre pautas né do movimento sindical da Agricultura de representar né companheiros CURDLAC também enfim a todos os que aqui estão à frente mas dizer especialmente a vocês que aqui estão agricultores dessa atividade importante para Santa Catarina aqui foi colocado que aqui é o berço dessa atividade e que ela foi para o Oeste e que deu uma nova cara para o nosso Oeste de Santa Catarina onde antes existia apenas as atividades de safra milho soja e que um ano dava seca o outro dava seca também e acabava muitas vezes o êxodo dessa população devido a frustrações de safra e seguintes a atividade leiteira com todas as dificuldades que se tem mas deu uma cara diferente para o Oeste muitos municípios do nosso Estado ele espera o dia do cheque do leite para poder pagar até os funcionários para pagar porque é um recurso que é aplicado no município é aplicado no comércio é aplicado na farmácia dizer para vocês parabéns por vocês estarem aqui há momentos que a gente tem que parar e reivindicar se vocês ficassem só trabalhando e não viessem trazer essas demandas para essas pessoas que estão aqui para nós enquanto representante de entidade sindical eles representante do Estado enquanto Assembleia Legislativa há momentos que tem que ser falado para a gente conseguir lá em cima discutir as possibilidades que se tem nós já apresentamos inclusive na semana passada lá no Oeste em São Miguel do Oeste estava lá representante nosso apresentou um documento para os deputados com algumas propostas também para a agricultura a gente sabe que nem tudo infelizmente a gente consegue resolver de hoje para amanhã mas nós temos que ter ciência que essa atividade ela é uma atividade aquilo bem dito pelo agricultor aqui a sucessão rural das nossas propriedades na atividade leiteira ela é maior porque é uma atividade que embora tenha suas dificuldades mas existe uma renda frequente não é uma atividade apenas de safra então às vezes dois, três meses pode dar problema talvez nesses esforços a gente consegue reverter um pouco para isso começar a mudar então algumas coisas que estão sendo discutidas e propostas já é justamente uma política de apoio de incentivo para que o agricultor possa de fato ter uma compensação quando o produto está sendo pago abaixo do valor de custo isso se for por meio do PGPaf por descontos do seu investimento no custeio que possa estar sendo viabilizado também também tem que se buscar uma forma que o governo do estado auxilie as prefeituras para que possa viabilizar e simplificar o licenciamento ou a fiscalização para quem quer fazer queijo quem quer agroindustrializar o seu produto porque tem muitos agricultores que talvez se tivesse essa oportunidade mais facilitada ele faria se tivesse esse incentivo então eu acredito que parte do governo do estado pode atuar junto com a prefeitura para esses técnicos e simplificar um pouco essa questão também outra questão que está se discutindo para que fosse identificado ou tentado proibir produtos lácteos com adição de amido de milho porque hoje a gente compra encontra infelizmente alguns queijos que a coisa que menos tem é leite ou base láctea dele que acaba sendo um composto então melhorar essa questão da estrutura para fazer queijo também incentivar a compra de máquinas com preço reduzido esses equipamentos para esse beneficiamento nós temos alguns exemplos aí trabalhados pela EPAGRE na região de Major Gersino do queijo diamante da questão serrana do queijo típico serrano essa identificação regional dá uma qualidade dá um retorno para o agricultor maior que é uma produção de queijo à base de leite cru que era um mito até então há pouco tempo essa história de a gente conseguir uma legislação que fosse possível de novo enfim dizer para vocês que enquanto a FETAESC Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina estamos conversando com a Secretaria de Estado da Agricultura aonde nós pudermos estar levando a reivindicação a gente vai levar inclusive no dia 15 agora de agosto nós estávamos em Brasília na Marcha das Margaridas e conversando com o ministro Paulo Teixeira que já tinha antecipado dessas questões que veio do governo federal 200 milhões para compra de leite em pó uma fiscalização um pouco maior na questão de produtos importados mas mesmo assim isso é muito pouco a gente sabe que precisa brigar muito mais o que que nós talvez hoje não foi comentado aqui mas hoje o nosso país está comandado por cinco redes atacadistas e esse final de semana se alguém acompanhou aí tinha uma rede atacadista vendendo leite não sei se a gente pode chamar de leite o que vem dentro de uma caixinha mas aquilo lá por menos de três reais considerando o custo da embalagem o custo da agroindústria quem é que está pagando esse preço então é ilógico conversando com a agricultora aqui falando que estava recebendo de 2,40 2,60 e alguns até 1,80 então como é que essa matemática vai fechar então nós temos que ver se não está tendo dump se não está vindo aquilo que foi comentado pelo senhor Raig também leite sendo esquentado vindo de fora então tudo isso enquanto movimento sindical nós estamos preocupados com vocês façam parte da cooperativa da associação do sindicato fortaleça essas estruturas que representam vocês nos diversos espaços e cobrem cobrem de todos que nós elegemos todos que nós elegemos cobrem para que cada um possa fazer a sua parte e aí quem sabe daqui cinco, seis meses você pode dizer assim aquela tarde daquela segunda-feira chuvosa que eu tive lá de fato fez diferença foi muito melhor do que talvez produzir mil litros de leite porque aquilo ali vai trazer uma renda mais constante e mais frequente muito obrigado obrigados parabéns pela sua fala quero convidar agora o Linésio Sinésio Lepachi é isso aí é de Major Vieira representando a cooperativa do leite está presente aí não Vinésio Vinésio chega homem não está ou não está entendendo pelo nome de Major Vieira não já foi tirar leite não mas ele não ia tirar leite está representando a cooperativa de leite aqui não está presente mais? então vamos para o próximo rapidinho para logo nós encerar também da resposta que um pediu aí para nós Altair enquanto que eu estava lá dando entrevista peço desculpa mas eu tive que ir no banheiro também e aproveitei e dar a entrevista para a RBA mas depois nós vamos responder eu não estava aqui acho que era um camisa azul onde é que está? azul, verde está por aí? a será vencida mas nós já vamos dar a resposta então vamos convidar o Rodrigo Praes aqui para usar o microfone aí Rodrigo pode chegar aí o microfone é seu Boa tarde a todos e a todas cumprimentar deputado Oscar em nome dele cumprimento todos os deputados integrantes dessa mesa obrigado então acredito aqui né uma audiência importante o pessoal já está cansado já quer precisa ir para casa tirar leite né então realmente uma audiência produtiva parabenizar todos os produtores agricultores que estão aqui reivindicando por uma necessidade teve alguns que nos antecederam aqui falaram da questão dos agricultores participarem da política eu sou produtor de leite sou mutuário mutuário do crédito fundiário também tive a oportunidade de ser vereador do município do campo dois mandatos de prefeito e quando a gente vai conversar com os produtores incentivar eles para eles serem candidato a vereador candidato a prefeito a gente escuta que isso não é para a agricultura e aí que nós estamos errados nós precisamos fazer parte da política é os políticos que fazem as leis para nós quero e é todas as cidades o nosso município lá de Rua do Campo hoje que é agricultor nós temos dois três vereadores no máximo sendo que a maioria dos produtores dos munícipes são agricultores e nós não percebemos os agricultores participarem da política dos deputados estaduais eleitos quantos são agricultores também que estão que entende do dia a dia assim como o Oscar também ele já foi agricultor sabe do nosso dia a dia então nós precisamos se envolver cada vez mais na política porque é através da política que nós vamos fazer as mudanças queria para a mesa para os deputados aqui muito se falou em governo federal governo do estado governos municipais dizer que esse governo tem culpa sim que demorou desfazer as resoluções feitas pelo governo anterior o governo anterior fez as resoluções a 388 e a 353 mas esse governo demorou para desfazer essas duas resoluções agora uma já foi desfeita e a outra venceu no dia 31 de agosto para o governo do estado é isso que trata na importação para o governo do estado já que os deputados estaduais estão aqui eu sei que nós agricultores somos obrigados a fazer os exames de tuberculose e brucelose é uma lei que tem que fazer é bom fazer mas quem paga a conta quem vai fazer os exames a minha propriedade agora eu vou ter que atualizar porque a gente tem o registro lá de livre de tuberculose e brucelose vou gastar 3 mil reais então a gente precisa economizar em todos os lugares então essa questão do exame de tuberculose e brucelose que o governo do estado pudesse nos ajudar também bancando essa despesa para os agricultores também a Ipagre a Ipagre que pode ajudar muito a contribuir na assistência técnica baixar o custo Santa Terezinha tem um técnico trabalhando precisamos fortalecer cada vez mais a Ipagre para também nos ajudar em buscar solução e tecnologia para baixar custo de produção o governo federal também precisa agir urgente na tabela do imposto de renda uma tabela que ficou desatualizada por quantos anos que não foi atualizada aumentou-se o custo de produção e não atualizou mais essa tabela do imposto de renda então são ações que é necessário que precisa ser vista e o governo do estado também tem isenção para as grandes empresas quando que dessa isenção porque uma parte também não vem para os agricultores familiares obrigado desculpa ter se acedido do tempo aí obrigado Rodrigo pessoal só um comunicado aqui ó se o pessoal lá atrás puder falar mais baixo porque senão a TV não pega não pega então se podia falar mais baixo fica à vontade toma um café mas senão a TV não pega ali depois tá bom queremos chamar agora o Marcos Krieger para fazer o seu pronunciamento é Marcos Krieger é isso mesmo Kruk Kruk opa coisa boa vamos lá então beleza pessoal tranquilo aí vamos tomar do café com calma com jeito está tudo certo boa tarde a todos e a todas eu estava escutando todo mundo reivindicando alguma coisa né e um assunto que a gente passou esse ano foi uma coisa bem constrangedora né vocês falaram em custo de produção e tudo mais que a gente está perdendo dinheiro isso tudo é verdade imagina nós algumas propriedades aqui passaram por isso né a gente ficou no final de ano sem receber dinheiro do laticínio né chegou em janeiro a gente começou a cobrar infelizmente não ganhamos pago nem janeiro fevereiro aí a gente tentou cobrar um pouco pagar um pouco aí ganhamos pago um pouco de janeiro mas fiquemos presos para se dizer a verdade em fevereiro e março aí a gente decidiu sair final de março aí a gente falou com outra empresa para a gente sair né então a gente saiu aí fiquemos sem receber fevereiro março e uma parte de janeiro aí a gente começou num outro laticínio é um número não muito bom mas dia 1º de abril então a gente foi receber primeiro dia 15 de maio então eu gostaria de pedir para vocês que fosse a fazer alguma coisa para que a gente conseguisse receber todo mês como é feito certo mas não quando você começa a esperar 45 dias para que você comece a receber e uma outra coisa que nem o laticínio que deixou de pagar para a gente para que isso que a gente pudesse cobrar que ficasse mais claro né que a gente pudesse receber aquilo aí imagina financiamento de trator financiamento de galpão se a gente não tivesse planejado guardado dinheiro não estaria com nome sujo ou deixar pagar para alguém então eu não acho certo se a gente trabalha de funcionário começou a trabalhar de 28 dia 9 do mês X quinto dia útil nós estamos recebendo que nem vocês também trabalham em 30 dia quinto dia 8 e você recebe já que estou implantando a nota eletrônica que fosse feito para a gente receber ou um preço que a gente soubesse final do mês que a gente sabia quanto que vai receber né mas é muito importante que vocês vieram com a proposta para que a gente talvez tivesse um preço mínimo porque do tipo que está é muito complicado nós somos aqui de Getúlio meu sonho sempre foi produzir leite né começamos há pouco tempo atrás temos participaria da IPAG somos uma RT aqui de Getúlio tenho um casal de filhos sou muito grato o meu rapaz continua na agricultura hoje a minha filha casou com um rapaz de Salete da família Otto produz em Leiton integrado Pamplona então os meus filhos seguiram os nossos passos só que é muito complicado se não tivermos políticas melhores daqui a pouco nós vamos deixar de estar onde é que a gente gosta de estar obrigado e valeu pessoal nem um inscrito mais né nós vamos inserando devagarzinho a nossa reunião aqui né seu presidente da comissão da agricultura mas antes de inserar quero agradecer a cada prefeito a cada vice-prefeito prefeitas vice-prefeitas vereadores vereadoras secretários todo o pessoal do governo que participou aos nossos queridos deputados mauríssimos que depois vai inserar porque ele está representando o nosso querido presidente mauro e o altair vai falar depois de mim como um grande presidente da comissão da agricultura então a gente tem que respeitar hierarquias né então dizer pra vocês que a nossa luta não vai parar não só eu como nossos 40 deputados talvez nem todos vão se envolver mas nós vamos pedir pra maioria se envolver junto com nós é uma luta difícil não é uma luta tão fácil não adianta nós vir aqui aqui encher vocês de sorriso agora e amanhã vocês tá triste com nós não é isso mas a gente tá lutando o presidente da comissão altair vai explicar até a mais pra vocês o que que já foi feito tudo tá com mais essa reunião de hoje né via comissão vamos fazer o requerimento para deputada carolina detone presidente da bancada federal da da bancada federal isso aí ela é coordenadora da bancada então junto com o ministro da agricultura nós vamos fazer esse requerimento urgente também para mandar para lá mas eu também tenho as minhas demandas que eu fico olhando né que tem tantas outras que vocês sugeriram aqui e as maiorias de vocês que todos que se pronunciaram aqui nesse microfone tem a sua sugestão e com muita valoria que realmente o que vocês colocaram aí nós estamos passando inclusive retaliação e não é só no leite só em ns coisas então o que que a gente também propôs né minhas propostas caminhar a solicitação para talvez limitar a importação do leite em pó e o leite concentrado que daí nós já demos uma amenizada boa isso é uma sugestão minha junto que a gente vai levar a linha de crédito via Badesc especificadamente para o agricultor de leite o produtor de leite renegociação das dívidas dos produtores de leite é uma sugestão ter financiamento mais barato para vocês diminuição de imposto né que isso não cabe a nós deputados aqui não é nós que temos a caneta nós também para representar vocês mas nós podemos lutar por isso e eu acho que aqui ninguém do nosso pessoal dos políticos quando o pessoal cobra nós político eu bato palma certeza que esses deputados estão aqui também batem palma e os políticos que estão aqui prefeitos vereadores que nós semo representante de vocês a palavra já diz servidor público nós também para servir o público vocês que pagam o nosso salário tanto o meu como de todos os políticos então vocês tem direito de reivindicar só que tem coisas por exemplo que não é nós que fizemos a lei a gente às vezes tem que respeitar mas tudo que depender de nós o presidente da comissão aqui o senhor Thair depois vai explanar até melhor como linha de créditos tem tanta coisa que nós podemos ajudar vocês junto com o governo federal e estadual para nós melhorar isso para vocês agora uma coisa é certa nós podíamos vir aqui deixar vocês todos alegres agora tomar um café e todo mundo dando risada aí vocês todo mundo ia bater nas nossas costas agora quando nós saímos aqui e amanhã nós não fazer nada com tudo que nós falamos aqui né deputado daí não adianta né nós vamos deixar vocês bem claro que nossa luta não para que nós podemos trabalhar para o nosso querido agricultor para o nosso produtor de leite eu sei muito bem disso porque eu já fui agricultor tirando leite hoje eu não tiro mais eu ainda moro no meu sítio tenho meus familiares que hoje ainda trabalham com leite como está a Orly aqui que acho que quer botar também um robô parabéns mas pense bem porque não é fácil hoje mas se tiver linha de crédito barato as coisas funcionam então nós temos que ajudar o produtor que na minha visão na minha visão se é minha visão talvez de vocês não seja ou dos outros deputados outros representantes não seja mas a minha visão é que nós tínhamos que exportar leite para fora e não importar que nem é feito com suíno com frango com bovino nós tínhamos que porque o nosso leite tem qualidade o nosso leite é bom então nós temos que exportar leite e para isso os governantes tem que dar apoio para o agricultor para ele ter condições de exportar o nosso leite para nós ganhar dinheiro nós precisamos de ganhar dinheiro sem dinheiro ninguém vende o dinheiro não é tudo na vida mas ele faz parte da vida então pessoal meu gabinete melhor dizendo o gabinete de vocês lá em Floripa o 207 está à disposição com meus assessores comigo tem um escritório Rio do Sul que o Jefferson Vieira que está aí a maioria fica na região aí tem o nosso telefone sempre vão estar de portas abertas só não quero que alguém fique chateado quando eu não consigo resolver uma coisa para vocês agora uma coisa vocês podem ter certeza mentir para vocês eu não vou se dá dá se não dá não dá tem que ser franco e branco eu sou um político dessa forma não adianta mesmo assim em vez em quanto a gente ainda dá uma deslizada numa festa onde tem bastante gente a pessoa vem te fala alguma coisa nem tá aí naquela hora sabe a cabeça tá flutuando e você fala uma besteira não pode fazer lá que eu ajudo com a rifa depois você não lembra mais então eu não gosto disso tem que ser sério política é que nem a minha empresa que nem é meu negócio tem que ser sério e eu trabalho assim então quero passar a palavra para o presidente da comissão grande parceiro e se eu entender bastante de agricultura se eu entender bastante de agricultura aqui tem uma pessoa eu não sei se ele tirou leite mas ele entende bastante de agricultura porque ele já foi secretário da agricultura do estado então ele tem como explanar muitas coisas melhor para vocês do que eu e eu quero que ele responde depois exatamente que eu não quero passar por cima respeitar as hierarquias que ele vai explicar certinho para o menino antes que pediu aqui o moço das informações certas se puder fazer isso para mim eu fico muito feliz Deus abençoe vocês todos que Deus possa sempre olhar para nós para nossas famílias para que esse preço do leite aumente logo que não importe mais tanto um grande abraço um beijo do coração eu quero agradecer as palavras gentil do nosso colega deputado Orcar Gutt que é um deputado aqui da região quando ele fez a requisição lá na comissão de agricultura foi aprovado por unanimidade ele esteve presente nas duas audiências que nós realizamos lá no Oeste no município de Seara e na sexta-feira em São Miguel do Oeste foi lá para se formar mais trocar subsídios se interar mais sobre o tema e hoje chegou a vez dele conduzir o trabalho aqui na região parabéns pela condução pela dedicação pelo mandato eu tenho certeza que a região sente muito orgulho do teu trabalho lá na Assembleia Legislativa mas falando sobre a questão do leite vou ser o mais breve possível porque a autoridade maior aqui da mesa é o deputado Scudillac que é o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa também um deputado que tem muito contato aqui com a região segundo informações a sua esposa aqui da região também então fico estamos bastante à vontade bom o ponto central o primeiro ponto que está nos levando a nos reunirmos aqui é a importação do leite vindo da Argentina e do Uruguai esse é o ponto principal nós temos vários outros pontos a tratar aqui mas o ponto central é a importação do leite no próprio tratado do Mercosul que foi feito lá no ano de 1994 quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso depois de lá passaram vários presidentes e o Mercosul foi recebendo vários remendos ocorre por exemplo que a Argentina colocou uma barreira que nós não podemos vender açúcar na Argentina eles têm uma taxação porque ele sabe que o açúcar brasileiro até pelo clima é mais competitivo lá já em relação aos derivados dos lácteos nós não colocamos nenhuma taxação porque em 1994 naquela época o Brasil não era autossuficiente na produção de leite mas é chegado o ano de 2023 o Brasil já tem até condições de exportar leite pela produção que tem e todos os tratados e leis são feitos por homens e mulheres e podem ser ajustados a qualquer momento inclusive eu estive estudando o tratado lá tem um item que diz isonomia a palavra isonomia eu fui procurar entender o que significava a palavra isonomia em termos de um tratado ou seja faremos algumas perguntas aqui será que o leite produzido nesses países tem a mesma legislação trabalhista tem a mesma legislação tributária será que recebe subsídios nós soubemos como que é produzido o leite no Brasil com alta carga tributária sem nenhum subsídio e com juros mais altos praticados no mundo então nós não podemos ser comparado com o produtor da Argentina e o do Uruguai outra nós estávamos com uma expectativa na audiência de São Miguel do Oeste eu estava com dois ouvidos um na audiência e outro buscando informações através de amigos meus que estavam na Expo Inter para ver o resultado da ida do ministro da agricultura o Fávero à Expo Inter duas notícias eram guardadas quais as decisões que seriam tomadas em relação ao leite e a decisão do vazio sanitário da soja pois o que o ministro fez lá foi receber uma comitiva de empresários argentinos e Uruguai para pedir agilidade na fronteira para que os caminhões que vêm com produtos lácteos sejam desembaraçados mais rápidos e sobre o vazio sanitário da soja nenhuma resposta então nós temos que pressionar a nossa bancada federal e todas as autoridades federais porque o governo federal está fazendo cara de paisagem para ele é muito bom que o preço do leite aqui no Brasil esteja barato que chegue mais barato na mesa do consumidor mas está esquecendo de quem produz o leite aqui no Brasil que pode quebrar e daí o leite fica muito mais caro lá na frente então pressão total é o que nós já estamos fazendo e vamos intensificar esse tratado do Mercosul no quesito leite precisa ser revisto urgente nós não podemos ficar fazendo cara de paisagem e essa notícia que o governo federal disse que vai comprar 200 milhões em leite para distribuir para a comunidade carente são políticas assistencialistas e que não resolvem o problema do futuro ali vai comprar esses 200 milhões de reais de quem aonde como são notícias vazias extremamente vazias sem nenhum conteúdo para realmente estar do lado de quem trabalha e produz o nosso produtor brasileiro então esse é o desafio principal eu quero agradecer muito o secretário Cleverson ele é um dos secretários da fazenda dos mais gentios que eu já conheci desde 2012 vários secretários da fazenda passaram por lá não quero aqui criticar nenhum governo que passou que foi ou que vai vir mas nós tínhamos uma demanda um estudo tributário que o leite produzido no Rio Grande do Sul e o leite produzido no Paraná tem uma tributação menor do que o estado de Santa Catarina esse ano nós fizemos uma reunião lá na comissão de agricultura deputado Maurício com a presença do secretário Cleverson com o presidente do secretário Colato todas as autoridades ligadas ao agro os deputados da comissão da agricultura o sindileite apresentou os números da tributação e fez a comparação com o Paraná e com o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina também apresentou os dados da tributação no nosso estado resultado pela primeira primeira vez na história nós sentamos numa reunião e no final falamos a mesma língua o estado de Santa Catarina admitiu de em média 0,45% a 1,35% dependendo do produto lácteo os nossos impostos ficam mais caros foi formada uma comissão de trabalho envolvendo os laticínios envolvendo os representantes dos produtores rurais e a Assembleia Legislativa o trabalho está praticamente na fase final e nós estamos aguardando ansiosamente o desfecho dessa demanda porque vai ajudar em muita competitividade do leite de Santa Catarina quando os nossos impostos ficarem igual o do Paraná e o do Rio Grande do Sul e o governo federal que arrecada com o PIS e com o FIS que é uma carga tributária elevada que pode chegar a 9,25% precisa reduzir o PIS e o CONFIS sobre o leite urgentemente portanto amanhã cedo nós ainda vamos estar reunidos com a comissão de agricultura lá na Assembleia vamos dar sequência a várias das opiniões centradas aqui entre elas uma reunião com a bancada federal que é coordenada pela nossa colega deputada federal inclusive da minha cidade Chapecó deputada Carolina Detoni no sentido de nós conversarmos com todos os deputados federais fazermos uma frente uma frente de pressão para que o governo federal reaja com pautas positivas para defender a cadeia produtiva do leite e essa audiência muito poderiam ter vindo aqui esperando uma solução mas nós estamos aqui para nos unirmos a vocês a essa grande pressão que nós vamos fazer para que a questão do leite possa ser mais valorizada no nosso país gente poderia falar mais de vários assuntos que estão aqui na mesa mas nós temos que respeitar o tempo eu agradeço por demais deputado deputado Oscar Guti a todos os membros da mesa o deputado Maurício Scudillac e passa a palavra ao nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado experiente e atuante que se dedica a fazer com que a Assembleia Legislativa esteja o máximo presente próximo da comunidade deputado Maurício Scudillac a palavra está com vossa excelência obrigado gente até mais Obrigado deputado Altair Deputado Altair um dos mais atuantes da Assembleia também já foi secretário de Agricultura e está conduzindo muito bem este debate nós temos muitas injustiças o governo federal está sacrificando e muito o nosso agricultor e Santa Catarina fora da esfera agrícola que é bastante pesada contra Santa Catarina o governo federal está tirando de Florianópolis a academia da polícia rodoviária federal há anos está em Santa Catarina forma mil policiais por ano do Brasil imagine o que representa mil policiais federais que ganham salário da faixa de 10 mil reais deixando de receber de gastar de investir em Santa Catarina mais um crime que está sendo praticado contra Santa Catarina pelo governo federal nós temos estados que cada 10 cada 100 reais que manda para o governo federal recebe 240 de volta Santa Catarina cada 100 reais que vai a Brasília volta 10 reais então nós somos um estado que tem se mantido pela sua gente pelo seu povo pela sua forte eu queria parabenizar o Oscar aí pela brilhante condução organização da reunião saudar o Altair aí com seu conhecimento todos os membros da mesa obrigado pela participação cada um dos senhores que saiu de casa e alguém ficou lá trabalhando em dobro para atender as demandas da agricultura queria saudar ainda o prefeito Nersi Barpe aí que ainda está presente junto com o nosso presidente o Nersi que é dona Ema terra da minha esposa né ainda não sou casado vou casar em outubro aqui em Getúlio tá meu sogro não vai mais longe que Getúlio então vamos casar aqui em Getúlio minha esposa dona Ema queria saudar a Moa vereadora Solange de Ibirama que está aí presente está lá junto com Capilé nosso representante aí a Eliane vereadora de Salete o Ernesto Alvancine secretário da agricultura aqui do município o Narciso foi Chicosque de Major Vieira até de Major Vieira veio aqui para a reunião para debater a questão do leite o secretário da agricultura o Glauco que representa o deputado federal Jorge Guetem lá em Brasília eles têm que se fechar nós vamos mandar relator das reuniões e os deputados federais têm que usar a tribuna têm que ir no ministério têm que fazer audiência têm que ajudar o nosso produtor de leite de Santa Catarina saudar o Viste Viste Marçum todas as autoridades que estão aqui dizer que tudo que foi feito aqui não será em vão e nós vamos encaminhar essas ideias sugestões dificuldades que foram apresentadas agradecer aos servidores da Assembleia que vem aqui ajuda na infraestrutura e na organização da reunião e agradecer a comunidade agradecendo também a Deus se a gente lê a Bíblia no início a Bíblia Eclesiastes fala que os rios vão todos para o mar e os rios não secam e o mar não se enche então a terra e o ser humano os animais os seres são a maior invenção que Deus pôde deixar e ele deixou para cada geração atender a seguinte melhorar e com certeza essa geração está fazendo o possível para fazer um mundo melhor com melhor qualidade de vida e deixar um mundo melhor para quem vem à frente em nome do presidente da Assembleia Legislativa deputado Mauro de Nadal e dos 40 deputados quero agradecer a todos os senhores e senhoras que aqui estiveram e está encerrada a presente audiência pública um grande abraço e que Deus acompanhe para a frente e que Deus que Deus abençoe a presente